do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater as violações e dificuldades vivenciadas pelas pessoas em colônias de ranceníase existentes no Estado de Minas Gerais e a receber, discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência comunica que esta Comissão está recebendo requerimentos via protocolo eletrônico, pelo Cileges, e que as reuniões que acontecem nesse espaço estão sendo também transmitidas ao vivo pelo canal da Assembleia no YouTube. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A Presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor Júlio César Pinto, assessor da Presidência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, representando o presidente Tarcísio Dairel Neiva. O senhor José do Carmo Fonseca, conselheiro estadual de saúde, junto ao Conselho Curador da FEMIG. O senhor Carlos Alberto Menezes de Calazans, diretor-chefe de Relações Sindicais e Trabalhistas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. A senhora Mônica Abreu, que é também representante nas colônias de Rancenias de Minas Gerais, da ASTENG. E o senhor José Eduardo, coordenador-geral das colônias de Rancenias de Minas Gerais, ASTENG. Quero informar que outros convidados, que ainda não se fazem presentes, no decorrer da audiência, se se fizerem, serão também convidados a compor aqui a nossa mesa de trabalho, da nossa audiência pública. A presidência quer agradecer aqui a presença do deputado estadual Antônio Jorge, que também irá colaborar nos debates e discussões. Também aqui o deputado Arlen Santiago, participando conosco da nossa audiência pública. Aqui eu quero pactuar com os amigos a dinâmica da nossa audiência. Nós teremos aqui as considerações iniciais dos parlamentares que assim desejarem, posteriormente dos convidados à mesa, um prazo de até 10 minutos, iniciando pelos representantes das comunidades para que a gente possa problematizar e situar a questão e as motivações da nossa audiência, posteriormente as representações de FEMIG e do governo. Passamos a palavra para o público presente, até 10 inscrições com intervenções de 3 minutos, e depois a palavra é devolvida para a mesa, para respostas a questionamentos, às perguntas, ou mesmo encaminhamentos que vierem do nosso público. Por fim, a presidência fará os encaminhamentos necessários dentro das prerrogativas da nossa comissão e do nosso regimento. Eu queria dizer que a comissão sempre tem recebido denúncias de possíveis violações de direito por parte de quem mora, vive, convive e relaciona nas colônias de rancenias do nosso Estado. Então, acho que essa audiência é importante para a gente poder também ter mais uma oportunidade do diálogo, da compreensão dos problemas e tentar apontar para os caminhos que possam estar nos ajudando a colaborar nas soluções dos problemas, que não são poucos e são diversos, não é uma questão específica em si. Nós temos aí uma série de conjuntos de dificuldades que, via de regra, a Comissão de Direitos Humanos tem recebido. Então, espero que a gente possa ter aqui o espaço oportuno para que o público possa se manifestar, possa trazer as suas considerações, suas reivindicações e tentar construir aqui no âmbito de governo também os encaminhamentos necessários. Pergunta aqui aos nossos parlamentares, desejo fazer suas considerações iniciais. Deputado Arlen, passo a palavra para o deputado Arlen Santiago. Obrigado, Cristiano. Obrigado, deputado Antônio Jorge, a todos os membros da mesa e, principalmente, a essa turma que nos trata tão bem, com tanto carinho, a turma das colônias de Ranseníase, de Betim, de Três Corações, de Bambuí, de Ubá. Nós visitamos o Bá e visitamos também a Três Corações e, agora, em outubro, nós queremos visitar Bambuí e Betim depois. Nós temos aí, senhor presidente, senhoras e senhores, uma quantidade enorme de problemas que são relatados e que são vistos, principalmente, pela organização do Conselho de Mães, da Atengue, sempre aí com a professora Mônica e o nosso grande amigo, o Zé Eduardo. Os problemas, eles são crônicos, eles são muito graves. E, lá em Ubá, por exemplo, nós vimos uma série de fatos que nos deixaram estarrecidos. Por exemplo, a direção da FEMIG quis cortar o leite das crianças com Ranseníase que tinham que tomar os remédios. Queriam cortar e cortaram etapa crua e etapa cozida da alimentação de algumas pessoas. Inclusive, eu não estou vendo aqui hoje, aí estou, aquele... Como é o seu nome? Hã? Wesley. Wesley, como ele tem pessoas lá em Ubá, ele, como vocês veem, ele é paraplégico e a etapa da comida cozida está sendo negada a ele até hoje. Então, realmente, são situações muito mutuais, senhor presidente, mas que impactam demais a vida das pessoas. Uma outra questão, presidente, que eu queria muito o apoio do senhor, é que nós estamos aí no final do terceiro ano de um governo. E aí estamos sabendo que a FEMIG está querendo realizar, agora, uma reforma fundiária nas colônias. Tem gente que vive lá há 40 anos, ou acho que até mais, não é, Zé Eduardo? O Zé Eduardo mesmo tem 50. Então, eu acho que no final de governo é bastante grave a gente cuidar desse tema. Deveria ficar para o próximo governo, qualquer que seja o governador, para a gente ter tempo para debater, porque as injustiças, elas com certeza irão ser feitas se isso for feito de afogadilho. Então, a questão das colônias, nós temos aí a série de denúncias que foram feitas para o Ministério Público, algumas perseguições muito graves, como, por exemplo, foi o caso da Michele, lá em Três Corações, que foi para uma questão do avia judicial. E a tentativa da municipalização das colônias, no meu entendimento e pelo que eu tenho conversado com as pessoas das colônias, ela é inaceitável. Ela é inaceitável. Porque o que nós vemos é que o governo, pelo menos a FEMIG que cuida, ela tem uma estratégia, que aí, uma vez está melhor, uma vez está pior, mas o município é... essas pessoas, elas com certeza, a perseguição, ela vai ser muito maior a umas pessoas que já são praticamente excluídas aí na questão da vida. Uma outra coisa que nós recebemos ontem, através da Alessandra, foi a questão de que há um entrosamento muito grande com relação aos assentados do INCRA, 49 famílias lá em Bambuí, com as... com o pessoal da colônia lá. Então, nós já marcamos até uma audiência, senhor presidente, se o senhor puder, nós iremos convidá-lo para, com o superintendente do INCRA, para ver a possibilidade da entrega definitiva dos títulos para os assentados, que são também uma outra minoria, e também a questão da... da... da condição de água aí desse assentamento que é vizinho à questão lá da colônia. Então, os problemas realmente são muitos, o senhor vai ouvir detalhes aí, né, de uma luta incessante, incessante, e algumas coisas que nós ficamos, assim, estarecidos. O Marcelino mesmo, lá no Hospital Alberto Cavalcante, né, ele nos levou lá para mostrar que tem uma janela que não tem cortina, ou onde o sol bate às duas horas da tarde e queima a pessoa que está no CTI lá do Alberto Cavalcante. E isso não se toma uma... 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 uma atitude. Nós vimos aí que o governador, ele acabou, depois de muitos pedidos da Astem e do pessoal da colônia, o governador acabou fazendo a substituição do... do diretor da FEMIG, né, que ele tinha uma... uma atitude muito avessa à questão das colônias, e aí ele se recusava frequentemente a querer debater os problemas, né, foi... foi feita a substituição e a gente espera que o diálogo, ele então seja restabelecido com as colônias e que pontos que às vezes nem tem gasto financeiro que eles possam ser resolvidos. Eu tenho certeza que qualquer diretor da FEMIG, qualquer presidente, se ouvir o pessoal das colônias e as suas lideranças, que trabalham muito, eu sou testemunha de que largam suas coisas todas, ficam aqui. E hoje a gente ouve falar, e eu quero confirmar em loco, por exemplo, que lá em Betim, o que a gente tem são pessoas que montaram verdadeiros comércios para explorar as pessoas que estão na colônia. Ontem mesmo eu vi a fala de Paulino, lá de Ubar, onde ele coloca, quer dizer, uma questão de uma reforma agora, tirá-lo depois de 50 anos lá, um fala, não, não é para tirar ninguém, o que é que é para fazer? É uma questão que vai demandar muito tempo, porque cada caso é um caso. E eu queria aqui também pontuar que do mesmo jeito que a Michele foi expulsa lá e depois acabou, mesmo com a questão judicial, né, Michele, o governo voltou atrás e não expulsou lá da colônia de Três Corações, está tendo um problema de uma pessoa lá que deram já dez dias para ela poder ser colocada. Quem é? A Meire lá, né? É um caso, presidente, que o senhor vai ouvir e a gente tentar intervir para ter um prazo maior para poder discutir e atender as pessoas. Nós temos também um outro problema extremamente grave, que é a questão dos filhos que foram tomados, né, dos seus pais e foram feita internação compulsória. É uma questão bastante dramática e que a gente poderia, senhor presidente, sob sua orientação, do mesmo jeito que teve a Comissão da Verdade no Brasil para poder identificar, para poder identificar realmente aqueles perseguidos, torturados, às vezes até mortos, né, pela ditadura militar, nós vemos também que esses filhos que foram arrancados da sua família, que a única convivência que eles têm na vida inteira, muitos que nasceram aí nas colônias, né, a gente teria que debruçar, nesse caso, poderia ser um tema da Comissão de Direitos Humanos, mas como ela é muito cheia, eu acredito, talvez, num próximo governo, seria bom que a gente pedisse a um presidente para poder, ao próximo presidente da Assembleia, né, para quem tiver aqui dos deputados, porque com certeza os membros da colônia vão estar, né, passa governo, passa deputado, e eles continuam aí com algumas coisas, alguns avanços, porém com muitos problemas, que pudessem ser feita uma identificação adequada, com busca de documentação, porque às vezes tem sido negada a eles, até as documentações antigas das colônias, para identificar possíveis familiares, e aí, no futuro, a gente criar até, não são muitos, são 254? São quantos? 254? Mais ou menos isso? Aí a gente até criar a possibilidade de uma recomposição pecuniária pelo mal que foi feito a eles. A gente olhar isso, eu acredito que já passou tanto tempo que um pouco a mais de tempo não vai ser tão dramático. Então, a gente quer pedir muito, senhor presidente, que possa ser definido aqui uma posição nossa da Assembleia Legislativa, de que pedir ao governo para parar essa questão da regularização fundiária, de passar as colônias para municípios, quer dizer, se essas ideias estiverem tendo, que elas realmente sejam eliminadas, e a possibilidade da criação de uma força-tarefa comandada aqui pela Comissão de Direitos Humanos, para que a gente realmente possa estar lá nas colônias e identificando esses filhos, esses problemas, nós temos alguns problemas graves de segurança, nós temos problemas de atendimento médico ao pessoal das colônias, nós temos também a questão dramática que é, às vezes, pessoas que são vulneráveis e que já sofreram abusos, de todo tipo de abusos, de tortura, de extorsão, bandidos que entram dentro das colônias, que intimidam, que roubam pessoas que são estupradas dentro das colônias, e aí a gente precisa de cada vez mais chamar a atenção, e nós agradecemos muito, senhor presidente Cristiano, dessa reunião aqui, quando as colônias estão se organizando e se preparando para o atendimento. E uma atenção muito especial, que os senhores vão ver, eu não conseguirei ficar até o final da reunião, porque eu tenho uma audiência hoje com o ministro da Saúde, com vários problemas na saúde que estão acontecendo aqui em Minas Gerais, essa audiência era para ser dia 13 e ela foi passada para hoje, e o último avião sai às 13 horas, o último que dá para pegar a audiência, então eu vou ouvir um pouco e vou pegar as notas taquigráficas, já requeiro aqui da comissão para mandar as notas taquigráficas, para que a gente possa ser mais um soldado aí nessa luta do pessoal das colônias. É lógico que nós não conseguimos resumir aí os problemas, porque eles são enormes e inúmeros, mas são alguns dos principais e os outros vão ser colocados aqui, eu tenho certeza que as notas taquigráficas e a filmagem dessa reunião, elas vão ser de muita importância para o presente das pessoas das colônias e, principalmente, para o futuro em que a gente consiga enxergar um pouco de melhoria nas pessoas que têm tido uma vida muito traumática, atribulada e segregada. É uma segregação muito grande que foi feita compulsória e nós temos o dever, Minas Gerais tem o dever de ouvi-los, de atendê-los e de tentar minimizar a quantidade dos problemas. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, deputado Arlen. Concedo a palavra agora ao deputado Antônio Jorge. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente dessa mesa, dessa comissão, deputado Cristiano, cumprimentar o deputado Arlen Santiago, amigo Arlen. Através da Mônica aqui, peço licença cumprimentar todas as autoridades que compõem essa mesa. Eu acho que nós estamos, na questão das colônias, todos nós, a sociedade, os órgãos de governo, com um passivo muito grande com essas pessoas. Há muitos precedentes na história, deputado Arlen, nossa excelência tocou num assunto talvez crítico desse momento, mas há muitos fatos na história, acontecimentos e situações em que a sociedade reconheceu dívidas com segmentos sociais. Aqueles que lutaram contra a ditadura hoje estão indenizados, aqueles que baixaram na guerra contra a ditadura. Há muitas situações, infelizmente, em que o Estado, no passado, e eu falo Estado, o poder público, sem bandeiras partidárias, sem nada, o Estado, o aparato público, há muitas situações que o Estado cometeu verdadeiros crimes contra segmentos sociais. Na saúde mental, recentemente, com muito brilhantismo, uma jornalista de Juiz de Fora, Daniela Arbex, publicou um livro com muito impacto em todo o mundo, sobre o holocausto brasileiro, que é a situação dos hospícios no Brasil do início do século passado. Somente em Barbacena morreram mais de 60 mil pessoas. Lá também nós tivemos filhos segregados dos seus pais. São verdadeiros crimes contra segmentos da sociedade que precisam ser reparados. As pessoas, vamos usar uma palavra clara, clara, as pessoas têm que ser indenizadas pelo Estado, pelos traumas que passaram. E no segmento da ranceníase, das nossas famosas colônias, não é diferente. Talvez a diferença seja que, nesse segmento, nós temos uma organização social diferenciada. Vocês compõem e estão à frente de uma luta com uma organização, com uma clareza, com uma transparência nos princípios e reivindicações, que facilitam muito a percepção da justeza das reivindicações e da oportunidade desses reparos perante o Estado. Eu fui gestor público da saúde. Acho que é importante sempre dizer que não pode recair sobre a saúde, e muito menos somente sobre a FEMIG, a responsabilidade de reparar esse dano. Essa é uma dívida de toda a sociedade. Nós precisamos pensar política para as colônias, que sejam políticas integradas com os aspectos de segurança, de assistência social, obviamente de saúde, de educação. Nós precisamos reparar fisicamente as colônias. Isso não pode ser uma obrigação exclusivamente do orçamento da saúde. Isso tem que derivar de uma verdadeira política de Estado. E eu quero dizer que os governos todos têm errado muito nesse reconhecimento. Eu fui gestor estadual, fui cargo de confiança do governador Anastasia. Nós não tínhamos alguns descalabros que aconteceram mais recentemente, como privação de comida, discriminações de toda a ordem, diminuição da segurança nas colônias. Há, de fato, uma degradação das condições de vida nas colônias nos anos recentes. Mas é preciso admitir com muita franqueza e humildade. Todos os governos passam e não saldam essa dívida com as colônias. E por que isso acontece? Porque eu acho que isso não pode estar sentado, deputado Cristiano, em política de governo. Isso tem que ser política de Estado. Eu queria fazer e chamar a atenção para essa diferença. Uma coisa é um governo, a partir dos seus órgãos do Executivo, propor alguma medida. Oxalá seja boa, saneadora. Mas é uma ação de governo. Os governos passam. A diferença para uma política de Estado é que ela é construída de forma ascendente, com os próprios usuários, com a Assembleia Legislativa, que formula leis. O que nós precisamos, em relação à colônia, às colônias, para parar de enxugarmos gelos e darmos efetividade à voz, às reivindicações, somos todos colônia, o que nós precisamos, de fato, são políticas de Estado, de leis perenes, que balizem ações do governo, independente do governo ser do PT, ser do PSDB, seja de quem lá for. Nós precisamos que o povo de Minas Gerais se manifeste através da Assembleia de Minas, e nós aqui postulemos ter acaboço jurídico e legal que dê perenidade às ações de reconhecimento à dívida histórica que nós temos. Nós não podemos continuar, Mônica, agindo pontualmente. Não podemos, é meritoso, e precisamos fazer. Quando o leite derrama, é preciso tomar uma atitude. Cadê a Michele? Ela estava aqui mais cedo? A Michele está ali. Nós não podemos gastar energia exclusivamente para resolver o caso da Michele. O caso da Michele é de todos. Nós somos todos colônias, precisamos de medidas que evitem... dessa casa, aquele que mais se destacou e abraçou a causa dos moradores da colônia, dizer para a V. Exª que, nesse momento, a nossa assessoria jurídica tem um projeto bastante avançado para submeter às representações dos moradores das colônias e também ao Trump dessa casa legislativa, um procedimento legal para garantir o pagamento de alguma indenização aos filhos segregados. Isso pode ser uma política estadual. E é importante dizer que a segregação, o econômico economicista que se pode ter nesse ideário, a segregação não diz respeito somente àqueles que foram mandados para os educandários fora das colônias, mas àqueles que foram segregados em pavilhões ainda que dentro das colônias, porque sofreram a segregação de mesma espécie. Ficavam meses sem ver os seus pais ainda que morando na colônia, segregados em um galpão, em um asilo separado. Portanto, eu acho que não há de tardar mais o reconhecimento da dívida histórica. Existem desafios do ponto de vista legal, isso não é uma medida simples, não há de se fazer demagogia com essa medida. Há os aspectos pecuniários e impactos orçamentários, mas é preciso iniciar. E o início deve acontecer para que haja perenidade, não como um favor de governo, mas como uma verdadeira política de Estado emanada em conjunto da sociedade e do legislativo, que esse é o nosso papel. Contem muito conosco nessa luta. O reconhecimento dessa dívida, ela é inequívoca, e nós precisamos sair da retórica, desse reconhecimento para uma ação efetiva, do reconhecimento desses direitos e do saneamento das necessidades da colônia. Deputado Cristiano, para encerrar minha longa intervenção, peço desculpa pela longa intervenção. Vejam, senhores e senhoras, nós temos muitas políticas públicas de incentivo aos municípios. Planejamentos no BDMG, programa especial como o antigo Soma, agora uma nova e renovada possibilidade do BDMG, apoiar os municípios. Eu quero dizer que, dada a vicissitude, as especificidades culturais, históricas da população das colônias, Getúlio, se nós somarmos as populações de todas as colônias, nós passamos de 10 mil habitantes. 10 mil habitantes, para terem uma ideia, hoje em Minas, mais de 400 municípios têm menos de 10 mil habitantes. Portanto, nós somos uma cidade, com especificidades, apesar do território não contigo, que passa de 10 mil habitantes e que está num número minoritário em Minas Gerais, em termos de importância como população. Por que não reconhecer as especificidades e termos, para além do falido orçamento da saúde, recursos de incentivo financeiros, dos bancos de fomento, das outras pastas, do orçamento do Tesouro Estadual, para pensarmos, de fato, em reconhecer a colônia, não como um apêndice que ninguém é dono. Não é a FEMIG a única responsável, é a sociedade, não como um apêndice que ninguém é dono, mas como uma verdadeira sociedade que tem direitos e deve receber os benefícios, em todos os sentidos, de ter um lugar adequado, saneado, com esgoto, com segurança, com educação, e, principalmente, respeito para os jovens, que é o que mais está faltando. Fica aqui o nosso somatório ao clamor dessa comunidade e a nossa total subordinação, subordinação ao conhecimento, ao entendimento, à experiência e à vivência de vocês para colaborar nessa luta. Parabéns a todos, somos todos colônias. Obrigado, deputado Antônio Jorge. Registrando aqui a presença do senhor Claudinei Emílio Campos, que é diretor da Casa de Saúde Padre Damião, de UBAR, e também do senhor Getúlio Ferreira de Moraes, diretor hospitalar da Casa de Saúde de Santa Isabel, em Betim. Dando continuidade aos trabalhos, conforme havíamos pactuado, eu quero passar a palavra, então, aqui para... Está faltando uma folha minha aqui. Para o senhor José Eduardo, que é o coordenador-geral das colônias de Rancenia de Minas Gerais, que vai fazer para nós aqui uma apresentação. Queria saudar aqui o presidente, Cristiano, e a todos da mesa aqui, e a todos vocês. Nós estamos aqui, mas é fazer uma avaliação também da FEMIG, do governo, desse governo aí que está aí agora, porque, geralmente, sempre a gente, no terceiro ano de mandato de governo, a gente reúne para fazer uma avaliação do governo. Infelizmente, nós não temos coisa boa para falar desse governo, aí hoje não. Porque nós estamos passando uma dificuldade muito grande nas colônias, com essas perseguições, como foi o caso da Michele, de outros aí, entendeu? Agora já vem com esse negócio da reforma fundiária. Sem consultar nós, moradores das colônias, a gente não sabemos o que vai dar a isso, qual o problema que a gente vai ter com isso, qual o benefício, qual o prejuízo. Mas a gente logo já pensa em prejuízo, porque benefício nós nunca tivemos, nós não temos. Entendeu? Porque nós saímos do Estado para passar para uma prefeitura, que não tem dinheiro para poder nem manter a própria cidade, como que vai manter uma colônia que fica a 10 a 12 quilômetros, como é o caso da colônia de Ubar, Três Corações, Bambuí. Então, a preocupação é muito grande nossa com isso. Porque nós hoje estamos nas colônias, nós não temos segurança. as colônias hoje não é só, não é só a preocupação da FEMIG hoje, as colônias, parece que elas se preocupam só com rancenistas. A colônia hoje tem um problema, uma doença que eu acho muito maior, que são os usuários de droga, alcoolismo, a violência. Nas colônias, por exemplo, de Ubar, teve um problema há pouco tempo, há um ano atrás, aí teve quatro mortes, entendeu? Tudo causado por quê? É a droga, entendeu? É o livre tráfico de droga dentro das colônias. Então, isso está prejudicando nós muitos. Aí a gente pensa, nós moradores, eu tenho 52 anos de colônia, eu fui internado naquela época, na colônia, lá eu vivia preso dentro da colônia. Eu achava naquela época, se você for perguntar, os moradores antigos, eles vão achar muito melhor naquela época do que hoje. Por quê? Porque naquela época nós tínhamos vida social nas colônias, nós tínhamos um baile, nós tínhamos um carnaval, nós tínhamos um teatro, que nós mesmos fazíamos dentro da colônia, apesar de nós não podíamos sair, mas nós tínhamos essa vida social. Hoje nós não podemos fazer um baile na colônia, porque você vai fazer, é tiro, entendeu? É violência. Então, a gente não tem isso mais. Então, acabou com a vida social. Hoje nós estamos ficando presos dentro das nossas casas. Então, nós estamos muito preocupados com isso, e, apesar da... Hoje a gente está tendo muita dificuldade, a FEMIG não está pagando os fornecedores, a gente está com dificuldade demais para poder receber os mantimentos, o gás, entendeu? Até a luz, como é o nosso carro lá, todo dia está ameaçando em cortar a luz, porque a FEMIG não paga. Quer dizer, essas coisas estão... Eu acho uma coisa muito pequena. Enquanto isso, você vê o governo de Minas, aqui o Pimentel, pega um helicóptero para ir lá para a Toca da Raposa, assistir o treino do cruzeiro, entendeu? Para buscar o filho dele, que está lá no Réveillon, passa no Réveillon. Isso é uma coisa que, assim, para as colônias não tem nada, mas para o governo, isso aí tem tudo. Então, isso revolta muita gente. E aí a gente fica pensando, igual o caso dos filhos hoje, tem filho hoje dentro das colônias, os filhos separados, que estão lá, não tem direito a nada, esses filhos sofreram, tanto ou quanto mais do que nós, que ficamos confinados dentro das colônias. Porque foram tirados das mães, não puderam nem ter o primeiro leite, entendeu? Foram levados para educar o andário, entendeu? Viver lá, muitos foram doados, que as mães das colônias hoje não sabem onde os filhos estão. Eles falaram que morreram, mas ninguém sabe onde estão. Entendeu? Isso é uma coisa que fizeram com o Estado, acho que o Estado deve isso, nós e os filhos. Entendeu? Então, eu acho que tem essa dívida, igual o deputado Ardo, o deputado Antônio Jorge falou aí, eu acho que, tem que ser reconhecido, entendeu? Essa questão dos filhos, o Estado, eu acho que o Estado de Minas podia ser o primeiro Estado do Brasil a pegar essa causa aí e resolver isso, ver uma indenização para esses filhos, que eu acho que eles merecem, porque sofreram muito. Estamos bem pertinho. Então, é isso que a gente está pedindo aí hoje, e vendo o quê, porque eu acho que esse governo aí judiou muito de nós dentro das colônias, entendeu? Porque nós não aceitamos essa reforma fundiária agora, porque, sem discutir com nós, porque nós já no passado, nós não tivemos escolha, nós foi julgado dentro da colônia, eles decidiram levar nós para lá, para confinar nós lá, para tirar nós da sociedade por causa da doença, porque tinha medo de nós ficarmos lá no meio da sociedade, que nós íamos pegar a doença nele. Fomos levados para lá. Agora, hoje, você acha que, será impossível que nós não temos condições de saber o que é melhor para nós, gente? Nós não somos. Então, eu acho assim, que o Estado tem que olhar muito a situação das colônias e dos hospitais psiquiátricos, porque esse pessoal sofreu demais da conta. Então, é isso que eu tinha que falar, Cristiano, e pedir a vocês que pudessem fazer alguma coisa para a gente aí, porque a situação está muito ruim. Esperamos que, no futuro, o governo, ou esse governo, ou outro governo que entrar, que possa melhorar. E agradecemos também aqui, também, a Ateng, os trabalhadores, porque têm dado muito apoio para nós nas colônias, que, se não fossem eles, a nossa luta aí também estava esquecida, porque eles que ajudaram nós demais nessa... A Ateng é um sindicato que não preocupa só com funcionário, não, com dinheiro de funcionário, não. Eles preocupam com a saúde da nossa, dos pacientes, entendeu? Eles preocupam com isso. Então, eu queria agradecer muito a Ateng de ter feito isso, os trabalhadores que colaboram, que contribuem com a Ateng, para nós só podermos estar fazendo isso. Então, e o apoio de vocês aí, que a gente tem tido, essas comissões que têm abrido para nós, aqui, quando o deputado Alé era da Comissão de Saúde, o sargento Rodrigo, na Comissão de Segurança, nós tivemos pouco tempo também, falando sobre a segurança, sobre a questão das drogas dentro das colônias, que é uma coisa horrorosa. E nós pedimos socorro mesmo para vocês aí, que podem fazer isso. É isso que eu tinha para fazer, para falar, e agradeço vocês por essa oportunidade. Obrigado, Sr. José Eduardo. Aqui, Cristiano. Sim? Dá licença, porque eu queria passar um filmzinho aqui, daí você pode passar? Pois não, pode passar. Só um minutinho, só para vocês verem a luta que nós estamos tendo aí. A Cães de Jaciniano A Cães de Jaciniano A fila de Jaciniano Nunca morou fora de uma colônia, casou com uma pessoa que tem raciocínio, saiu da colônia de Santo Isabel, foi morar em Três Corações, tem filho desse moço lá de Três Corações. Aí, ninguém tem posse de casa dentro de colônia, todas as casas são do Estado. O governo tirou a casa só da Michelle. E pôs ela na rua, os móveis dela estão todos presos dentro de casa. A única coisa que ela tem é aqueles móveis simples, mas são os que ela gosta. Ela está na rua com a criança, com o marido, que foi presa porque resistiu. E ela está lá, na rua, na colônia, o portão do mundo. Eu quero ver quem vai entrar aqui e tirar. Não, eu quero ver quem vai entrar aqui e tirar. e tirar aqui e sair mais ou menos. Eu quero ver quem vai entrar. Eu quero ver quem vai entrar. Eu quero ver quem vai entrar. Por muito menos a gente joga o portão do mundo. Ela está lá, sozinha. Eu quero ver quem vai entrar. Eu quero ver quem vai entrar. Eu quero ver quem vai entrar. Música 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 Vamos ter um segundo, sim, a partir de 2019, mas eu acho que a questão dos rancenianos e a forma que eles foram tratados, nós temos que resolver o nosso primeiro movimento. Então, daí que urge o tempo, são necessidades medidas urgentes. E eu tenho certeza, o senhor ouvir a Assemble, vão vir muitas ideias boas e sugestões boas. Legenda por Sônia Ruberti Agradecemos ao José Eduardo, coordenador-geral das colônias de Hansenise, pelas palavras de participação. Então, queremos aqui agora passar a palavra para a senhora Mônica Abreu, que é ativista das colônias de Hansenise, em Minas Gerais e também da Steng. Obrigada. O deputado Cristiano, que está aqui do meu lado, estava lá com a gente no movimento, apesar de ser da base do governo, não sei o termo certo aqui na Assembleia, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, que tem como princípio agir com o fundamento de princípios universais, que são esses, mesmo vou citar os de primeira ordem, para não ficar muito extensa a minha fala, que é de liberdade, de saúde, de vida, defender a vida, desses que a gente entende a partir do marco da Revolução Francesa, mesmo sendo da base do governo, esteve do nosso lado, abriu a Comissão de Direitos Humanos para a gente, abriu o seu gabinete, foi para as reuniões e disse, o governo está errado, os representantes do governo da FEMIGS estão errados, porque trata-se de uma agressão à dignidade de uma mulher grávida, de uma colônia de rancenias. E eu vou estar do lado do movimento que defende os direitos humanos, porque há uma contradição nesse governo. E eu preciso dar esse depoimento, Cristiano, porque eu sei que foi de muita coragem. Agradeço muito os deputados da oposição, que nos apoiaram e merecem o nosso respeito. Mas os três da situação, apenas três, dessa Assembleia Legislativa, optou em defender os direitos humanos, mesmo que fosse para mostrar um erro do governo. São esses deputados, o Durval Ângelo, que, inclusive, fez esse belíssimo pronunciamento, o Cristiano, que eu tenho a honra de estar aqui do lado, e o Rogério Correia. Infelizmente, nós procuramos outros deputados aqui na Assembleia Legislativa, de base do governo, inclusive mulheres, para falar que havia uma agressão às mulheres. Não, não tivemos. Foram essas três pessoas, esses três deputados, que eu aqui preciso mencionar, por uma questão de respeito. Respeito por eles. E, antes de falar sobre a questão do nosso seminário, isso significou muito para nós, presidente. Por quê? Nós sempre tivemos assento aqui na Comissão de Direitos Humanos. Nós sempre tivemos assento. No ano de 2014, o Zé Eduardo colocou muito bem, no ano de 2014, essa audiência aqui foi transferida para as colônias. Nós fizemos audiência da Comissão de Direitos Humanos nas quatro colônias de rancenias do Estado de Minas Gerais, sobre a coordenação do deputado Durval Ângelo, o maior ativista de direitos humanos do Brasil. Assim é Leonardo Boffi, que fala. Então, o maior ativista dos direitos humanos esteve do nosso lado, nas quatro colônias de rancenias, discutindo com todos, comendo poeira, conversava com as crianças, com os que não podiam ir na audiência, ele foi para os pavilhões, conversou com os idosos, conversou com o Ministério Público, conversou com os religiosos, conversou com os trabalhadores. Nós, a TENG, acompanhou o presidente da Comissão de Direitos Humanos nas quatro colônias e fizemos um projeto, Cristiano, que é isso que o deputado Antônio Jorge mencionou. Nós fizemos um projeto para encaminhar para qualquer governador que tomasse posse, porque nós entendemos, e eu, como aprendiz do deputado Durval Ângelo, e aqui repito, nós aprendemos que a questão dos direitos humanos não é uma questão partidária. A questão partidária é de um momento histórico, é de uma conjuntura específica. Mesmo que a própria concepção de direitos humanos a gente possa pontuar no marco da Revolução Francesa, nós entendemos que extrapola uma questão localizada e temporal. Então, nós fomos, com a Comissão de Direitos Humanos, discutir, elaborar, nos debruçamos 98 páginas de um projeto de direitos humanos para parar de enxugar gelo nas colônias. Nós encaminhamos, o Zé Eduardo está aqui, nós encaminhamos, assentados com o deputado Durval Ângelo, ao presidente da FEMIG, e falamos, nós queremos isso para as colônias. Um projeto feito de baixo para cima, sobre a coordenação do maior ativista dos direitos humanos. Eles rasgaram o nosso projeto. Eles rasgaram. Eles queriam nos corromper. O Zé Eduardo, para falar de Revolução Francesa, é o Robespierre das colônias. É incorruptível. Incorruptível. Foram feitas propostas indecorosas para o Zé Eduardo. Ele nunca aceitou. Nunca aceitou. Porque ele optou em defender as colônias, porque ele é morador de colônia, apesar de poder sair da colônia a hora que quiser. Muita gente vai vir aqui, não dos nossos, mas de gente que a gente já observa, que estão nos assistindo, vão falar em colônia, como se a colônia de Hanseníase, se eu sou filho de uma moradora de colônia de Hanseníase, me desse autoridade para falar o que é melhor para aquele povo, mas não mora mais na colônia, como se eu fosse o diretor da colônia, eu trato aquela colônia, como se fosse, eu sou o prefeito de uma cidade. Não, o Zé Eduardo, não. Assentados estávamos ao lado do deputado Durval Ângelo, o grande ativista dos direitos humanos, nós recusamos. Nós não queremos sujar as mãos de sangue, nem queremos ferir a nossa dignidade, se não for para cumprir esse projeto. Infelizmente, e vamos contribuir do lado de fora. Nós vamos contribuir do lado de fora, mostrando aonde está errado, e vamos continuar enxugando o gelo, que foi isso que nós fizemos. Então, nós ficamos do lado de fora, contribuindo para que as coisas não ficassem pior. Já pensou se eu estivesse sentado aqui, Cristiano, e falasse assim, a Michele ainda está fora de casa, ela teve um menino fora de casa? Não. O governo reconheceu o erro, porque houve pressão da Comissão de Direitos Humanos, voltou com a Michele para casa, os móveis que foram quebrados, eles compraram outros, mas, Cristiano, quem que puniu, quem que fez isso? Sequer foi abrir um processo de sindicância para apurar os responsáveis. Não houve punição? Ah, então não houve responsabilidade? Sequer foi feito isso, Cristiano. Assumiram o erro. Por isso que, na minha fala, eu sou categórica, não perdoamos. Ainda não terminou o movimento da Michele, porque os algozes ainda continuam praticando de forma mais eufêmica, com medo da reação, mas continuam praticando a mesma violência que fizeram com uma mulher grávida, ranceniana. Por quê? Não houve nenhuma punição e nem sindicância, nada. Sabe o que falaram com a gente? Vamos pôr uma pedra nisso e segue a vida? A família da Michele tem sequelas até hoje, que eu não quero falar aqui para não expor. Ela tem um menino de 10 anos que tem sequelas até hoje. O movimento tem sequelas até hoje. E ninguém, Cristiano, assumir o erro e é só pedir perdão? Por quê? Porque são pessoas que estão do lado do governo, então não merecem ser punidas? Até hoje, Cristiano, não resolvemos isso. Mas nós aprendemos com esse movimento. Sabe o que nós aprendemos? Eu vou contar, se você me permite, Cristiano. Dois meses de movimento, vocês indo para as reuniões do BDMG, não sei se você se lembra dessa parte, BDMG, Assembleia Legislativa, e aí as pessoas estavam em manifestação e nós perguntamos, era o senhor, o Duval e o deputado Rogério, qual era a saída? O movimento durou três meses, e isso era mais ou menos uns 60 dias. Aí os senhores da base do governo responderam para mim e para o Zé Eduardo. Não há saída. A FEMIG está intransigente. Nós estamos pedindo, nós estamos reivindicando, e não tem saída. Essa foi a resposta que eu e o Zé tivemos. Logo em seguida, nós reunimos com os deputados da oposição. Arlen Santiago. E Antônio Jorge. A mesma posição. Olha, nós estamos batendo duro, nós estamos usando o plenário, mas parece que o governo está intransigente. Aí nós saímos ali na porta da Assembleia Legislativa, e eu falei assim para o Zé Zé, como é que nós vamos fazer? 60 dias de luta, Michelle vai ganhar neném fora de casa, está lavando roupa numa casa e na outra, como é que nós vamos fazer? Os deputados da situação da oposição estão contra o Zé. Daquela forma que é peculiar dele, disse o seguinte, baixinho no meu ouvido, carinhosamente, Mônica, comando, foi isso que aconteceu. Mônica, você se esqueceu? Nós somos leprosos, moradores de colônia. Que mês que nós estamos? Aí eu falei, não sei, Zé. Ele falou, não importa, nós vamos ficar com esse movimento até outubro de 2018, quando tem a nova eleição. Não se esqueça que nós moramos em colônia e que nós somos leprosos. Nós saímos daquela conversa entre nós e fomos reunir com o comando e falamos, olha, não tem jeito, os deputados falaram que não e vamos continuar a luta. O comando falou assim, o que está acontecendo? Está todo mundo falando que não? Como é que vocês querem continuar a luta? Aí surgiu um boato no movimento que eu e o Zé tínhamos uma carta na manga e que a gente não falava o que era. A nossa carta na manga foi o que o Zé disse. Nós somos de colônia, nós somos leprosos, nós vivemos em educandários, nós fomos presos compulsoriamente, nossas filhas foram estupradas, nós fomos discriminados, nossos pratos foram separados. Então, nós vamos ficar até outubro de 2008, porque nós somos todos colônia. Foi isso que ele falou. E não se esqueça disso. Nós partimos daí, nós ficamos mais 30 dias e nós vencemos, porque nós somos filhos de colônia. Então, foi assim que surgiu no movimento a tal carta na manga que a gente tinha e que a gente não falava que não tinha. 90 dias, com o apoio aqui da Comissão de Direitos Humanos, nós conseguimos vencer a questão da Michele. E, falado isso, eu gostaria de explicar agora de forma mais, tentar explicar de forma mais didática o que aconteceu e quais seriam as nossas propostas para se a Comissão de Direitos Humanos, que já prontificou, encaminhar as nossas reivindicações, eu gostaria de agora passar para essa fase. Olha só. Então, esse projeto, feito na comissão com a presidência do deputado Duval Ângelo, ele não foi implementado, ao contrário, eles parecem que sabiam do projeto e fizeram o oposto. E nós, nesses dois dias, que vai ser encerrado agora às 19 horas, nós rediscutimos, pelo menos em princípios gerais, qual que seria a nossa proposta para o próximo governo. A princípio, nós pensamos o seguinte, o movimento, a didática para elaborar a primeira proposta foi participar de reuniões nas colônias. Para quê, deputado Cristiano? Para mostrar a diversidade das colônias. Porque nós tínhamos percebido que as administrações enxergam uma colônia como outra colônia. Eu conheço principalmente a colônia Santa Isabel. Eu conheço as colônias, eu já estive na colônia Santa Isabel. Então, com o deputado Duval Ângelo, nós pensamos o seguinte, vamos mostrar que uma colônia, apesar de também ser colônia, existem especificidades. Essas especificidades, eu não vou falar aqui agora, mas são especificidades muito enraigadas na sua forma de constituição. mais mulheres em umas e outras não, mais, e isso são fatores determinantes para uma ação, uma política do Estado. Mais jovens em umas e outras não, umas mais abertas e outras não, outras com característica de ter bastante doze, poucos jovens. Então, nós mostramos, nós elaboramos uma proposta baseada nessas diferenças, porque nós achávamos que existia esse erro grave de fundação de qualquer avaliação das colônias. Esse seminário, Somos Todos Colônia, e não é à toa que colônia está no singular, e não é à toa que não tem o nome de cada colônia, nós queremos mostrar a unidade das colônias. Porque nós entendemos, Cristiano, que o governo que passou, o governo da FEMIG, da administração da FEMIG, com sua assessoria, eles tentaram dividir, do ponto de vista de estratégia de ação política, que isso é jocosa, essa proposta que eles fizeram, é lamentável, mas eu não vou falar sobre ela aqui, eles tentaram dividir as colônias como se não tivesse uma unidade entre elas. Então, o seminário de hoje e de ontem traz a perspectiva de Somos Todos Colônia, no singular, para mostrar essa unidade. Então, nós fizemos essa avaliação e atualizamos a proposta nesse sentido. Apesar da diversidade mostrada em 2014, nós queremos que a Comissão de Direitos Humanos pense hoje na questão da unidade, por uma questão de conjuntura e por uma questão de uma perspectiva teórica que nós fundamentamos e que não venha ao caso aqui dizer. Então, por isso que os seminários somos todos colônias, no singular, não é à toa. Outra coisa que fique bem clara, o que é uma colônia de rancenismo? O que é uma colônia? Às vezes eu fico... E a responsabilidade é minha, eu fico... A minha linguagem não consegue mostrar para as pessoas que não conhecem a colônia ou que passam an passant, ou as pessoas que estão só no cargo de direção de colônia e não estão ali faltando em etapa crua e cozida para elas, elas acham que sabem o que é colônia, e eu acho que isso talvez seja um erro meu. Então, eu fiz a seguinte pergunta nas reuniões, deputado Cristiano, que antecederam o seminário. Antes desse seminário, o comando das colônias foi, em cada colônia, por mais de uma vez, reunir, discutir, da mesma forma que nós fizemos em 2014 com o Duval Ângelo, infelizmente, sem a presença dele dessa vez. Mas nós fomos nas quatro colônias e perguntamos, o que é colônia? O que é colônia? O que é colônia? Porque vamos ver se mudou de quatro anos para cá. As pessoas, algumas pessoas responderam assim, é um lugar onde as pessoas foram para lá, viver de forma isolada, separadas de suas famílias. Então, o que é colônia? É um lugar onde as pessoas estão lá porque foram tiradas da sociedade e foram compulsoriamente para lá. Essa foi uma resposta. Foram várias, nós vamos dividir em duas. A segunda resposta, que é isso que eu estou querendo para mostrar a diferença, a colônia é um lugar onde o doente não tem o seu prato separado. Podemos andar nas ruas sem ter vergonha. A gente aqui não fala rancenias, a gente fala lepra mesmo. E a colônia é o lugar do doente, o sadio fica lá fora. Aí, quem são essas duas respostas? As duas estão certas? Claro que estão certas. Qual é a mais autêntica? A primeira, a mais autêntica, é que eu encontro nos livros. Não, a primeira é que eu encontro nos livros. Estou falando dos livros porque a gente está escrevendo um livro a quatro mãos. E aí eu estou falando que nós escrevendo sobre isso, a gente teve esse ato quase. A mais autêntica é essa. A colônia é um lugar onde o doente não tem o seu prato separado do outro, podemos andar nas ruas, e aqui a gente não é discriminado. Então, se a colônia é este lugar onde as pessoas se sentem bem, se sentem orgulhosas de serem moradores de colônia, nós temos que repensar a nomenclatura desses lugares. A nomenclatura desses lugares. Há uns 12 anos atrás, eu tenho aqui, mas está no meu WhatsApp, eu não vou procurar agora, foi mudado o nome de colônia para Casa de Saúde Santa Fé. Casa de Saúde Padamial. Isso de uma forma, deputado Cristiano, primeiro, desobrigar o Estado de se envolver com os moradores. Então, eles são só... A colônia virou, no computador e na internet, e pela FEMIG, só uma casa de saúde. Então, eles têm obrigação só com os hospitais, e não com os moradores. Fizeram isso sem consultar ninguém, isso há 10, 12 anos atrás, sem consultar ninguém. Apesar que eles escreveram isso no computador e mudaram no site da FEMIG, todo mundo aqui fala, é colônia mesmo, não nos consultaram em relação a isso, e temos orgulho de ser colônia. Então, e isso não é... Isso não é... Essa palavra colônia não carrega em si preconceito. Não carrega em si preconceito. Carrega em si orgulho. Na reunião que nós tivemos na Comissão de Saúde, o deputado Arlen deve se lembrar, um morador disse o seguinte, eu não quero... Quando me perguntam onde eu moro, eu não quero falar que eu moro em Ubar, eu não quero fingir que eu moro em Tocantins, que é uma cidade perto. Eu falo que eu moro na colônia, eu tenho orgulho de morar na colônia, então eu vou continuar falando colônia. Isso significa o quê? Que nós pertencemos a uma história, e não queremos que, de forma autoritária, o Estado tente mudar essa história na perspectiva somente que a colônia é um lugar onde as pessoas foram discriminadas e que sofrem muito. Não. Ali nós desenvolvemos nossos valores. O maior valor é a solidariedade. Mônica, eu preciso que você encaminhe? A colônia de Ubar, a colônia de Bambuí, foi solidária, a colônia de Três Corações. Então, a nossa primeira proposta, isso foi feito através de um decreto do governador, e acho que, para ser alterado, precisa de outro decreto, que reveja essa nomenclatura de tratar a gente como Casa de Saúde Santa Fé, Casa de Saúde etc. Faça uma discussão com as pessoas, e nós já iniciamos essa discussão, e repense esse nome, porque esse nome é carregado de preconceito e de autoritarismo. A outra coisa, grande coisa, que nós discutimos, de uma política geral, seria a questão da forma com que as pessoas veem a discriminação dos filhos separados. Os filhos separados, que a gente fala, eu sou filha separada, eu não sou filha separada, são aquelas pessoas, aqui as pessoas conhecem a história, mas eu vou falar, parece que está sendo televisionado, as pessoas que tinham ranceníase, tinham seus filhos, e eram arrancados abruptamente dos seus pais, do convite dos seus pais. Algumas pessoas foram para educandados, as crianças foram para educandados, outras crianças ficavam em algumas próprias colônias, mas essas crianças que ficavam nas próprias colônias, deputado Cristiano, também foram segregadas, porque, por exemplo, eu não sei se eu posso usar, vou usar o exemplo do nosso grande líder, o Zé Eduardo. O Zé Eduardo, quando estava na colônia, ele podia ver o pai dele uma vez a cada dois meses. Isso não é segregação? Ele ficava no pavilhão dos meninos, e o pai dele no pavilhão dos adultos. Então, ele, a cada dois meses, ele podia ir para a pracinha e visitava o pai dele. E isso é uma segregação. A segregação não é só das pessoas que foram para os educandados, fora de lá. Aliás, quem foi para o educandário ali de fora, às vezes, via muito mais do que as pessoas na própria colônia. E o Estado e a FEMIG ainda interpretam, e aí, eu acho que é um debate que a gente tem que fazer com o Duval, porque, inclusive, ele fala do educandário no pronunciamento dele. Não é só essa segregação, isso é um erro, a segregação não é feita só dos meninos que foram educandados. A segregação, eu acho que seria muito importante que o presidente aqui fizesse esse debate, dentro da colônia. Quem fala isso, que foi sonho educandário, eu sei, as pessoas repetem, é porque não conhecem, não estão lá, já saíram de colônia, falam de forma de quem está, falam de forma do sadio e não do doente. Então, a outra coisa que a gente quer dizer, e nós queremos que o Estado de Minas Gerais organize pela sua coordenação, uma frente parlamentar em defesa, essa nossa proposta, em defesa das colônias, nessa perspectiva, e de uma indenização aqui em Minas Gerais para os filhos separados, entendidos filhos separados, filhos, os netos separados, nessa perspectiva que eu falei de separação. Essa é a nossa segunda proposta. A terceira. Não, não, não funciona nessa casa. Depois eu vou explicar. Ah, está. A terceira. Mas a gente pode ver. A terceira coisa é o seguinte, e a última, de forma emergencial. Existem ações da FEMIG nas colônias. Por exemplo, existe a etapa crua. A etapa crua é aquela alimentação no aspecto cru, onde as pessoas, os moradores, eles cozinham arroz, feijão e comas. São as pessoas, normalmente, que têm condições para fazer isso. Os moradores que não têm condições para fazer isso, o Estado fornece a alimentação cozida. As pessoas, às vezes, não têm condição por causa mesmo da sequela da própria enfermidade. Então, olha só, o que está acontecendo, Cristiano? você foi eleito, você é deputado, as pessoas votaram em você. Os diretores não são eleitos, mas eles governam isso como se fossem prefeitos. Se há uma normatização na FEMIG para distribuir a etapa crua e cozida, isso não acontece. O seminário mostrou inúmeros exemplos, inúmeros exemplos, que os diretores pegam essa alimentação para fazer a política mais suja e baixa possível. Eu te dou a etapa crua, você não. E aquela pessoa fica devendo favor para aquele diretor. Um senhor, um senhor. E aí, vamos supor, isso, vamos supor do diretor bom. Olha, enquanto eu fiquei preocupada com aquela senhorinha ali, então, eu resolvi dar alimentação para ela. Mas eu não me sensibilizei com a outra. Então, eu não dou alimentação para a outra. Mas porque aquela ali, ela precisa, ela está usando isso, ela está fazendo aquilo. Então, o diretor vira prefeito de uma cidade, sem ter, sem ter, sem ter, voto nenhum para isso e faz a política mais cruel com essas pessoas. Nós queremos que a Comissão de Direitos Humanos, com a autoridade que tem e sensibilidade de pensar a questão de direitos humanos nessa perspectiva universal, ajude-nos, ajude o Estado a regulamentar essa distribuição que virou uma pouca vergonha, uma política que, se for, se essas pessoas fossem candidatas, estariam presas porque comprar voto para esse candidato ou para aquele através de comida, isso dá prisão. E é o que está acontecendo nas colônias. Elas negociam prato de comida para ganhar apoio desse ou desse morador. Claro que eu fico sensibilizada. Eu estava numa colônia no interior, um senhor de 74 anos chegou para mim e para o Zé e falou, olha, eles cortaram a minha comida, eu estou com muita fome, eu não tenho condição. A Femig fala, ele não é morador, ele já mora lá há quatro anos, a outra que não pode. Então, o que nós queremos? Acabar com essa politicagem baixa de um direito que nós temos desde a década de 60 ser usado dessa forma, uma política para distribuição da cesta. Mas você sabe por que isso aconteceu, deputado Cristiano? Eu vou falar. O governo, esse governo, deixou, cortou a alimentação dessas pessoas. Seis meses a colônia de Ubar ficou sem alimentação. A colônia de Betim serviram lá feijão com bicho para cortar. Então, se cortou e aí o movimento conseguiu reaver, inclusive com a ajuda aqui da comissão, aí reaverou desse jeito. Eu não vou citar aqui os exemplos, mas nós vamos te entregar num relatório das inúmeras pessoas que eles estão fazendo isso de forma muito cruel. Então, isso é a outra coisa que a gente gostaria de pensar. A prática, a outra coisa é uma política para a questão das pessoas idosas. Não existe uma política, principalmente nas colônias onde as pessoas estão envelhecendo, não existe uma política efetiva para atender esse idoso. Quando nós começamos a reclamar muito, aí arrumaram excursão. Vamos fazer uma excursão. Vamos fazer uma excursão aqui. Está vendo como nós estamos fazendo política para idosas? Não é só isso, gente. É muito mais do que isso. Uma excursão para justificar uma denúncia que nós fizemos aqui na Comissão de Saúde. Faz uma denúncia aqui, vai lá e faz uma excursão para as pessoas idosas. Não é isso que funciona. E isso a gente pode até aproveitar do primeiro projeto de 2014. Nós queremos uma política para esses idosos, que nos nos orgulha muito, que, inclusive, nos deixaram filhos, como os que são imunologeados, Chicotávia, etc. Então, a política para os idosos. A terceira coisa, uma política efetiva para as pessoas mais jovens. Eu me lembro muito bem quando o Duval estava na comissão, era presidente da Comissão de Direitos Humanos, e os jovens, e ele foi na colônia de Ubar, os jovens escreveram para a gente como eles queriam que a colônia fosse. E colocaram da forma deles, da linguagem deles, de uma forma muito peculiar, que chamou a atenção de todo mundo, nada disso foi implementado. E, quando a gente fala de jovens, nós não estamos só falando de jogar uma bola para os meninos jogarem futebol, não, gente. Nós não estamos só falando que nós conseguimos uma escola aqui para o nosso povoado aqui de baixo, não, gente. uma política para jovens é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Ah, está, nós reclamamos em uma reunião com o diretor que não tem política. Olha, você sabe que eu arrumei curso profissionalizante para essas pessoas? Então, está resolvido? Não, que bom que arrumou o curso profissionalizante. Mas o diretor que fala que arrumou uma política para entender um morador de colônia que tem essa especificidade, que é jovem, apenas com uma escola profissionalizante, vai me desculpar, mas totalmente errado. Totalmente errado. Não é isso. E eu acho que aí a gente poderia aproveitar. Se eu estou falando de idoso, eu falo de jovem, eu falo de crianças. O que nós fizemos? O que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, presidente, as crianças desenharam nesse seminário, as crianças desenharam, as crianças até 14 anos, desenharam para o comando das colônias o que é uma colônia. Então, a partir desses desenhos e das discussões, nós, e do que já foi escrito, nós queremos também uma política para essas crianças. Nós queremos que elas sejam como jovens, orgulhosas de pertencerem a uma história, que é a história da formação das colônias de rancenismo. Então, essa política também a gente gostaria que tivesse. E, por último, e aí eu agradeço, eu conheço o José do Carmo, que ele é do Conselho Curador da FEMIG, e nós, o José do Carmo se lembra, ele era o presidente da FEMIG, na época eu era da coordenação da CEM. Nós tivemos muito embate, mas de uma forma extremamente respeitosa, respeitosa, dura, dura, mas de forma extremamente respeitosa, nós, ele, enquanto administrador e a gente, enquanto participantes da CEM, nós organizamos um conselho, um conselho, lembra do que é do Carmo, um conselho da FEMIG, de usuários para discutir e com autoridade para ir em cada colônia, em cada hospital, falar, olha, a comunidade acha que isso não está bom, nós fomos no Júlia Kubitschek, fomos no CGP, porque parte da ação, um outro olhar que não o dá a administração nem dos trabalhadores, um olhar de usuários, e foi ousado da parte do José do Carmo, isso, de usuários para evitar, por exemplo, o que nós denunciamos, que não é da colônia, mas eu vou falar, uma menina foi estuprada nesse governo, dentro do Centro Geral de Pediatria, foi denunciada aqui na Comissão de Direitos Humanos isso, e o presidente sequer colocou câmeras lá para, e ninguém sabe quem fez, o que aconteceu, etc. Se a gente tivesse, deputado Cristiano, junto com o Conselho Curador, reuniões para discutir isso que o José Eduardo fala, é, o que significa a reforma, essa coisa fundiária, a gente fala título de casa, nós não tivemos nenhuma discussão em relação a isso na FEMIG, nenhuma, o que a gente, a notícia que a gente tem que precisa ser confirmada é que os assessores que lá estão vão ser beneficiados com esse título, porque tem farmácia, porque tem supermercado, e aí eles vão ter o título das casas, é isso que a gente escuta, escuta que os que estão dentro dos pavilhões, esses vão ficar de qualquer jeito, esses vão, ninguém está pensando nisso, escuta que vão dar o título de casa, agora em época de eleição só para ganhar voto, nós escutamos que o título de casa não vem com nenhum benefício, eu vou dar um título de casa para o Wesley, ele é cadeirante, vai ter algum benefício, mas como nós vamos incluir o Wesley além do título de casa? Então, Zé do Carmo, você que é do Conselho Curador, e aí eu queria, se o deputado Cristiano aqui nos autorizasse a pedir, enquanto Comissão de Direitos Humanos, abrisse uma discussão com o comando das colônias em relação o que significa esse título de casa, a FEMIG não fez isso, fez com os diretores, e os diretores, a gente não tem muita confiança neles, por causa dessas coisas que eles fizeram e também não foram eleitos por nós, são cargos realmente de direção da FEMIG. O deputado Cristiano estava solicitando o seguinte, o Zé Eduardo, ele é do Conselho Curador da FEMIG e essas coisas, tem que passar pelo Conselho Curador pela questão normativa lá. Às vezes, isso que o Zé Eduardo falou, ou que as pessoas falam, às vezes, são apenas fantasmas, mas é isso que nos foi passado, porque nós não tivemos a oportunidade de discutir com a FEMIG em relação a isso. Então, o que a gente queria? Que o Conselho Curador, e a gente pudesse mostrar também para o Conselho Curador qual que é a posição do movimento, que o Conselho Curador, que eu sei que já teve discussão em relação a isso, que o próprio Tarcísio, nos orientou a procurá-lo, parar-se esse andamento, discutir-se com a gente, que talvez a gente vai fazer fileira junto, mas nós temos que estar informados. Ou então nós vamos mudar uma coisa ali, nós vamos aperfeiçoar, nós temos ideias, nós temos pensamento próprio, nós não podemos aceitar as coisas goela abaixo. Isso é a última coisa. E, por fim, agradecer, e se eu tiver, evidentemente, eu esqueci muita coisa, eu fico muito emocionada de estar... Eu me sinto bem em todas as comissões, mas a Comissão de Direitos Humanos é a que me toca o coração pela questão própria da sua Constituição. Eu quero te agradecer, em nome do Comando das Colônias, falar que o deputado Cristiano tem o nosso respeito, tem a nossa credibilidade, por ser uma pessoa que esteve ao nosso lado no momento mais difícil que nós enfrentamos nesse governo. você fez uma opção, você fez a opção pelo movimento e pela dignidade das pessoas que moram em Colônia. Eu agradeço e... Obrigada. Agradecemos aqui as palavras da Mônica, as referências à Comissão de Direitos Humanos, também de comissão complexa, mas que eu acho que cumpre uma das funções mais nobres aqui na Assembleia. Nessa comissão não vêm os mais ricos, não vêm os empresários, não vêm os latifundiários, não vêm os poderosos. Sempre quem nós recebemos aqui são aqueles que, de alguma forma, podem estar tendo o seu direito violado. Evidente também que eu tenho uma posição muito lúcida na comissão. Se tem uma coisa que eu não faço aqui é jogar para a galera. A gente adora os aplausos. E eu, muitas das vezes, nessa comissão, já fui vaiado pelas minhas posições, que eu acho que a gente tem que ter também muita sobriedade naquilo que a gente disse. Porque o que eu digo aqui, eu direi neste mandato sendo base do governo e direi futuramente, se não fô-lo, na condição de oposição. Isso é a gente ter coerência na vida, coerência política no nosso caminho. Então, algumas questões a gente tem em plena concordância, outras, às vezes, uma visão diferente. Agora, no final das contas, o que a comissão tem feito, e eu acho que tem sido um papel primordial, é muito mais do que atuar como um julgador, porque também não é nosso papel emitir proceder de julgamento, que quem faz isso é o Poder Judiciário, mas é um espaço da mediação do conflito, um espaço da criação do ambiente do diálogo, do espaço onde a gente consegue fazer com que os atores se encontrem e a gente retoma a construção da possibilidade da boa política, que eu acho que é isso que é importante. Então, quando há violação do direito, e a gente recebe muito isso, quando parte, inclusive, por membros que compõem as instituições do Estado, não digo aqui especificamente a FEMIG, mas qualquer situação, já recebi aqui denúncia de policiais, já recebi denúncia de outros órgãos, e sempre que há a denúncia da violação de direito, a comissão recebe. E olha que eu sou vice-líder do governo, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, vice-líder do governo, mas a gente não abre mão das prerrogativas. Eu acho que essa comissão, ainda que eu seja deputado do primeiro mandato, mas eu sempre acompanhei os trabalhos da Assembleia, e eu sei o perfil que essa comissão tem nos últimos anos, nessa casa, para a população mineira. E a gente tenta preservar, então, essa característica, dando continuidade nesse aspecto. Então, eu quero dizer que a comissão sempre vai estar à disposição dos movimentos sociais, dos movimentos de rancenismo, de todos aqueles que entenderem que esse é o espaço legítimo para a gente poder debater, com concordâncias, com divergências, com alinhamentos, com proposições, com investigação e punição a quem mereça. É assim que a gente tem trabalhado. Então, eu estou fazendo essas referências aqui, um pouco dialogando com a fala da nossa companheira da Mônica. Dando continuidade, antes dos requerimentos, eu só queria passar aqui a palavra à deputada Rosângela Sincontes. Eu queria consultar a deputada se ela quer fazer consideração neste momento, mais um pouco, eu ouvi um pouquinho, então está escrito aqui. Então, eu quero aqui aproveitar a presença da deputada Rosângela Reis, que veio aqui nos socorrer, porque nós temos alguns requerimentos para serem apreciados, e a gente aproveitando aqui essa oportunidade. É porque, para a gente votar requerimento, nós temos que ter o coro de pelo menos três parlamentares, vocês conhecem aqui a dinâmica da casa, então eu quero aproveitar, faço aqui uma suspensão das posições para votar alguns que já se encontravam, pendentes aqui na comissão. Então, passa-se a segunda fase da terceira parte da ordem do DIC, que compreende a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento, deputado Rogério Correia e Rosângela Reis. Os deputados que subscrevem, aqui a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a visita dessa comissão ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, a fim de verificar as providências tomadas em relação às denúncias contidas nas notas tecgráficas previamente enviadas ao órgão da 13ª Reunião Extraordinária dessa comissão, realizada em 13 de nove de 2017, destinada a debater as violações dos direitos humanos dos servidores aposentados do município de Patinga, tendo em vista a falta de pagamento da complementação da aposentadoria por parte da Prefeitura Municipal. Outro requerimento, dos deputados Rosângela Reis e Rogério Correia, os deputados que subscrevem e requeram excelência nos termos regimentais, seja encaminhado o pedido de providência ao prefeito de Patinga, solicitando evidar esforço para a retomada das negociações com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos deste município, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, Sindicute, e a Central Única dos Trabalhadores, a fim de regularizar o pagamento em atraso da complementação da aposentadoria dos servidores municipais, conforme demanda apresentada pelos participantes da 13ª Reunião Extraordinária desta comissão, realizada em 13 de nove de 2017. Requer ainda sejam encaminhadas as notas taquigráficas da referida reunião e a documentação anexa. Também dos deputados Rogério Correia e Rosângela Reis, requer que sejam encaminhadas à Procuradoria Geral do Ministério Público Estadual, ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e à Presidência do Tribunal de Contas, também à Presidência da Câmara Municipal de Patinga, a documentação anexa e as notas taquigráficas da 13ª Reunião Extraordinária desta comissão, realizada em 13 de nove, destinada a debater as violações dos direitos humanos dos servidores aposentados do município de Patinga, tendo em vista a falta de pagamento da complementação da aposentadoria por parte da Prefeitura Municipal, solicitando, em face das denúncias ali apresentadas, tomarem as providências cabíveis. Coloco em votação os requerimentos, cada um por sua vez, deputados e deputadas que o aprovam permanência como se encontram, aprovado. Outro requerimento, deputado Rogério Corrêa, que seja encaminhado ao presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, pedir de providências para encaminhar com a celeridade possível a tramitação do projeto de lei 3.562 de 2016, que dispõe sobre a mediação de conflitos socioambientais fundiários, rurais e urbanos. Requerimento, deputado Rogério Corrêa, outro também do deputado Rogério Corrêa, deputado, subscreve e requer, nos termos do Regimento Interno, seja realizada audiência pública dessa comissão para debater a situação de acampamentos e assentamentos do movimento União Nacional Camponesa na região noroeste do Estado, especificamente na Fazenda Brejão, município de Brasilândia e de Minas, e na Fazenda Tapera, nos municípios de Dom Bosco e Natalândia. Ainda, deputado Rogério Corrêa, o deputado que subscreve e requer seja realizada audiência desta comissão no município de Belo Horizonte para debater a situação das ocupações urbanas por moradia, especificamente a ocupação Carolina Maria de Jesus no bairro Funcionários, tendo em vista a garantia dos direitos fundamentais. Requerimento do deputado Rogério Corrêa, deputado que subscreve e requer também nos termos do Regimento Interno, nos termos do Regimento Interno, a realização de audiência pública desta comissão no município de Belo Horizonte para debater a situação das ocupações urbanas por moradia, especificamente da ocupação Pátria Livre, na Pedreira Prado Lopes, tendo em vista a garantia dos direitos fundamentais. Coloquem em votação os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Aproveitando aqui ainda requerimentos, deputado Arlen Santiago, deputado que subscreve aqui a vossa excelência nos termos do artigo sem do Regimento Interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater as questões de saúde, educação e assuntos de interesse da comunidade indígena do Brejo Mata Fome em São João das Missões. O requerimento do deputado Arlen, o deputado subscreve e requer, nos termos do Regimento Interno, seja encaminhada à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, à Governadoria do Estado, à Presidência da República, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e à Casa Civil da Presidência da República, pedir de providência para proceder à nova demarcação do território indígena, Chacriabá, de acordo com o estudo feito pelo Grupo Técnico da FUNAI. Coloquem em votação os requerimentos. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Passa a presidência à direção dos trabalhos para o deputado Antônio Jorge para a leitura de requerimentos de minha autoria. Com a palavra, para a leitura somente? E votação. Com a palavra, o deputado Cristiano da Silveira para a leitura do requerimento. Seleitivo, senhor presidente, deputado, quem subscreve requer nos termos regimentais seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater reiteradas denúncias de abuso de poder e arbitrariedade por parte da Polícia Militar no município de Ouro Preto, sendo o caso mais recente a morte do jovem Igor Arcanjo Mendes, de 20 anos, baleado na cabeça por um policial militar durante uma abordagem na noite do dia 15 de nove de 2017, próximo ao local conhecido como Morro da Forca. Esse requerimento é de minha autoria também com o deputado Rogério Correia. O outro requerimento, que seja encaminhada as notas taquigráficas da 15ª reunião ordinária dessa comissão, realizada em 13 de nove de 2017, às autoridades representantes presentes à audiência pública, que ainda sejam enviados os requerimentos oriundos da reunião. O outro requerimento, que o deputado subscreve e requer nos tempos regimentais, seja enviado pedido de providências à empresa de assistência técnica rural do estado de Minas Gerais e Amaté, para que proceda ao levantamento socioeconômico da situação dos moradores do assentamento Pedro Marcelo dos Santos, localizado na comunidade Garrote, em Bocailva, bem como que proceda a avaliação individual de todas as benfeitorias existentes no imóvel e que tenham sido erigidas pela comunidade, com vistas a garantir a justa indenização desses bens, caso se faça necessário. Requer ainda que seja essa comissão comunicada sobre as providências tomadas e resultados obtidos. O outro requerimento requer nos termos regimentais que sejam encaminhados para conhecimento as notas taquigráficas da 15ª reunião ordinária dessa comissão, com a finalidade de debater a ordem de despejo a ser cumprida em setembro de 2017, envolvendo os moradores do assentamento Pedro Marcelo dos Santos, localizado na comunidade de Garrote, em Bocailva, à empresa técnica de extensão rural, a Ematé, ao governador do estado, à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Agrário, à mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à Superintendência Regional do INCRA, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias, Justiça e Conflitos Agrários, da Procuradoria de Minas Gerais, e à Associação Pedro Marcelo dos Santos, bem como também à Câmara Municipal de Bocailva. O outro requerimento que seja encaminhado pedido de providências ao governador do estado, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Agrário, à mesa estadual de diálogo e Negociação Permanente com Ocupações Urbanas e Rurais, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à Superintendência Regional do INCRA, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Conflitos Agrários, da Procuradoria da República e Minas Gerais, para que, devido esforço no âmbito de suas competências para, 1, suspender o mandato de reintegração de posses pedidos no alto da reintegração de posses em curso na Vara Agrária de Minas Gerais sobre o número 51-62-225-11-2016-813-0024, buscando seu acordo para a solução do conflito. 2, priorizar a resolução da situação do assentamento Pedro Marcelo dos Santos, localizado na comunidade de Garrote, em Bocailva, com a manutenção dos Moradores, tendo em vista os vários relatos e apelos trazidos a essa comissão durante a audiência pública realizada em 13 de nove de 2017, inclusive da Prefeita e Vereadoras do município de Bocailva e considerando-se o grave risco de violação de direitos fundamentais sociais das 56 famílias envolvidas. O outro requerimento, o deputado que subscreve requer que seja enviado pedido de providência ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao juízo da Vara Agrária em Minas Gerais para o cumprimento do previsto no parágrafo 3, terceiro, do artigo 565 do Código de Processo Civil que estabelece que o juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional nos casos de demandas e manutenção de reintegração de posse a fim de verificar em loco a situação das famílias moradoras do assentamento Pedro Marcelo dos Santos localizado na comunidade de Garrote em Bocailva e colher em consequência elementos necessários à melhor formação do convencimento do juízo competente. Por fim, requerimento deste deputado que seja enviado pedido de providências à Procuradoria da República e Minas Gerais para adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis no sentido de se interpelar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária o INCRA para que o órgão cumpra sua missão de execução da reforma agrária e realização do ordenamento fundiário de maneira ativa e eficiente considerando-se os inúmeros conflitos fundiários verificados em Minas Gerais e que atue especialmente para efetiva resolução do conflito vivenciado pelos moradores do assentamento Pedro Marcelo dos Santos localizado na comunidade de Garrote em Bocaiúva objeto da audiência pública dessa comissão em 13 de nove de 2017 são esses requerimentos seu presidente em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovados devolvo a palavra ao presidente Cristiano obrigado deputado Antônio Jorge agradecendo também a deputada da Rosângela Reis pela disponibilidade em colaborar com essas aprovações e vamos continuar aqui o nosso debate retomando aqui então o tema objeto da nossa audiência passando a palavra para o senhor José do Carmo Conceca que é conselheiro estadual de saúde junto ao conselho curador da FEMIG bom dia a todos meu caro excelentinho senhor deputado Cristiano Silveira presidente dessa comissão deputado Antônio Jorge deputada Rosângela Reis demais companheiros da mesa a Mônica já citou e eu já me sinto bastante conhecedor dos problemas da área da saúde por uma vez que esse técnico que era do sistema único de saúde ocupei alguns cargos de direção inclusive eu sou ex-funcionário da FEMIG de lá sou aposentado hoje e em algumas oportunidades ocupando vários cargos inclusive a presidência da fundação isso foi na década de 80 já faz bastante tempo foram embates muito grandes mas muito salutar o trabalho todo atualmente eu represento o conselho estadual de saúde no conselho curador da FEMIG então é preciso que essa plateia esse plenário conheça o que é um colegiado desse tipo do conselho curador é um órgão previsto na legislação faz parte da direção da fundação hospitalar a quem a parte executiva a parte administrativa tem que prestar contas daquilo que foi proposto em seus planos dos relatórios da sua gestão e algumas necessidades que hajam nós podemos utilizar esse conselho curador dos órgãos competentes internos e externos para esclarecer as dúvidas e tomar as decisões dentre elas nenhum bem móvel ou imóvel da FEMIG poderá ser disponibilizado a que título for sem autorização deste conselho e atualmente eu já faço parte do conselho pelo terceiro ano seguido na representação do conselho estadual nós somente tivemos conhecimento de algumas discussões a respeito da coluna apesar de estarmos bastante inteirados dos assuntos muito momentosos do que passa cada um de vocês lembram que quando teve aquela PPP que transformaria a FEMIG numa função mais odierna das administrações naquele momento em que foi apresentado ao conselho este conselheiro que aqui está questionou a FEMIG da não inclusão das casas de saúde colônias igual vocês terem se referir e dos hospitais psiquiátricos além de um outro hospital que eu não me lembro qual não recordo agora não era incluído naquela proposta do PPP parece que não havia interesse comercial daquelas das pessoas que discutiam do valorização que os outros hospitais teriam retorno mais imediato e questionado por esse conselheiro a FEMIG ficou de apresentar quando viesse a apresentação dessa PPP qual seria a política para as colônias de Hansenis e para os hospitais da psiquiatria até hoje nós não temos essa política definida com clareza exposta para o conselho curador então até este momento a gente não conhece como conselho curador da FEMIG nenhuma proposta efetiva sabemos que é estudo conhecemos profundamente a realidade fundiária das nossas unidades conhecemos alguns mais outros menos da realidade das pessoas humanas que ali trabalham aqueles que foram internados compulsoriamente os filhos ali existentes os separados ou não toda a comunidade que é agregada no local e eu particularmente já tive a oportunidade de discutir participar de várias atividades seminários inclusive sobre as necessidades de se entender um pouco mais desse grande complexo que é a existência de tudo isso que nós estamos falando com relação às colônias há um estabelecimento de saúde ali um hospital outras atividades engregadas ao hospital postos de saúde serviços de recuperação como fisioterapeutas como oficinas de reposição essa atividade ela é inerente à FEMIG existe atividades que a FEMIG exerce mas que dificilmente a lei contempla uma autonomia de atuação dentre elas as atividades fundiárias o poder de polícia o poder cartorial é de certo que vocês conhecem muito bem acho que seminários igual a esses que estão aqui são profundamente necessários para que todos esses assuntos todos esses debates sejam esclarecidos na sua profundidade e ao se tomar uma decisão tome-se a decisão que venha a ser colegiada com gente a favor e gente contra mas numa decisão madurecida e que tenha ouvido todos aqueles atores interessados nesse momentoso assunto essa é a opinião que eu vejo nos meus companheiros do conselho curador inclusive tem que ficar registrado aqui nesse debate que eu não estou representando o conselho curador da FEMIG eu estou aqui como convidado do deputado e da comissão de direitos humanos como membro do conselho a externar o ponto de vista o ponto de vista que está sendo externado aqui é pessoal meu não tenho delegação nem autoridade para falar em nome do conselho curador mas eu prometo a vocês enquanto estiver lá clarear as ideias minha e dos meus companheiros do conselho tentar colocar tirar as dúvidas possíveis ver o que é uma atividade local seja ela do hospital seja ela da comunidade seja ela do pequeno aglomerado das atividades comerciais das atividades agroindustriais ali existentes procurar clarear com segurança para que se tomaram a decisão tome-se e se responsabilize o Estado conforme já foi dito pelos ilustres deputados e aqueles que me antecederam às vezes não compete a FEMIG fazer mas compete a FEMIG discutir e ser patrocinadora dessa discussão assuntos que tenham alguns momentos mais agudização foram citados aqui vários casos alguns na minha época eu procurei solucionar etapa crua etapa cruzida vocês lembram bem daquelas daquelas atividades que tínhamos com os correios combate existiam muitas muitas atividades que hoje já estão perdendo no tempo é possível que nós já somos mais não vou falar idoso mas já caminhados na idade a gente não tenha muito tempo para estar discutindo isso porque daqui a pouco muitos que foram compulsoriamente internados estarão em outro momento em outro mundo mas vai ficar um legado aqui vai ficar alguma coisa de responsabilidade que o Estado não procurou assumir e aí meus amigos o direito de saúde é muito mais amplo de que recuperar a doença tem a prevenção a promoção o acesso à moradia à educação à alimentação ao bom emprego à respeitabilidade à cidadania tudo isso é saúde e nesse sentido amplo o Conselho Curador da FEMIG quer entender esse problema e promete ao deputado cristiano estar aqui tantas vezes quanto convidados a discutir a debater quem sabe nós possamos ter uma proposta realmente mais condizente com a atividade atual e quem sabe a gente possa trazer soluções para problemas como eu disse a vocês já era na minha época na década de 80 tão agudos quanto os da agora eu acho que esse momento é o que eu posso falar em meu nome pessoal dizer que lá no Conselho Curador até este momento nós temos notícias às vezes convidamos o Júlio convidamos outros companheiros lá para explicitar determinados assuntos quando a Mônica nos acionou para os assuntos inclusive o caso da Michele a gente colocou para o Conselho Curador não sei se ajudamos ou se a gente mas qualquer assunto que tenha eu estou à disposição posso até não concordar vocês me permitam discordar de algumas coisas mas eu falarei como sempre falei graças a Deus apesar de passar por todos esses cargos públicos eu durmo com tranquilidade até hoje muito obrigado ok queremos aqui agradecer então as palavras do senhor José do Carmo que é conselheiro estadual de saúde junto ao Conselho Curador da FEMIG passo a palavra em seguida para o senhor Carlos Alberto Menezes Calazans diretor-chefe de relações sindicais trabalhista da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão ok então o Calazans está pedindo para se pronunciar mas ao final combinei aqui então com o Júlio César Pinto que é o assessor da presidência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais a FEMIG representando aqui o presidente Tarcísio Dairel Neiva eu gostaria de gostaria de dar bom dia inicialmente ao presidente da mesa o deputado Cristiano da Silveira a quem eu cumprimento todos os presentes assentados à mesa gostaria de dar um bom dia a todos os presentes aqui em especial aos ex-internos e aos filhos separados também gostaria de justificar a ausência do presidente que em decorrência das várias atividades e compromissos previamente assumidos ele não pôde estar hoje presente a essa reunião da Comissão de Saúde porém ele ontem fez questão de participar das aberturas dos seminários e hoje infelizmente é em decorrência mesmo de atividades previamente agendadas em que pese ele ter demonstrado todo o interesse e a vontade de estar presente e aqui poder debater com todos vocês a respeito das casas de saúde então nesse sentido inicialmente aqui foram colocadas várias questões que não são muito importantes a primeira questão que eu gostaria de expor é a minha satisfação em estarmos discutindo as casas de saúde ainda que possamos de alguma forma ou de outra termos pontos de vistas diferentes o importante é que nós estamos fazendo um debate uma discussão sobre as casas de saúde isso é o mais importante por quê? porque durante décadas as casas de saúde principalmente após a abertura das casas de saúde das ex-colônias houve um período muito grande onde houve uma certa ausência de discussão então muitos dos problemas que nós vivenciamos hoje em decorrência dessa ausência inicialmente se acreditaram muitos acreditaram que com a abertura das colônias os pacientes os ex-internos deixariam esses espaços mas aqueles que assim o pensaram a época esqueceram que as pessoas que para ali foram segregadas elas criaram raízes naquela localidade e raízes pelos mais diversos motivos todos nós sabemos as pessoas quando retiradas das sociedades da forma como ocorreu no passado acabaram que elas perderam o vínculo que elas tinham externamente então é muito importante esse debate essa construção de ideias para que a gente possa evoluir há uma diretriz muito clara ela já havia e muito reforçada hoje pelo atual presidente doutor Tarciso a respeito que é o seguinte sempre estivemos abertos para ouvir estamos abertos para ouvir e vamos continuar ouvindo até porque a FEMIG hoje nós só somos os atuais gestores nós não somos nós representamos essa instituição neste momento mas a FEMIG vai continuar as casas de saúde irão continuar porque é natural que assim o seja quantas pessoas já passaram os mais diversos já tive oportunidade já estou na fundação há mais de 20 anos e conheço profundamente as casas de saúde por uma questão de é o hábito a gente criou o hábito mas mas pessoal queria pedir aos companheiros companheiros como ninguém foi interrompido até o presente momento ainda que haja discordância com as falas do expositor que a gente permaneça da maneira que fizemos até o presente momento garantindo a fala o público terá a oportunidade de se manifestar inclusive discordando de qualquer questão mas o debate ele não ajuda a gente na organização aqui da audiência peço aí a compreensão de todos e já aproveito até esse gancho para a gente fazermos é isso mesmo se há uma questão a ser discutida a ser refletida sobre a nomenclatura me lembro que deve ter sido por volta de 2007 não participei do contexto de discussões em decorrência do que essa nomenclatura foi alterada mas eu acho que o importante é que nós estejamos abertos a debater se retornará num futuro a ser chamada de colônia e isso vai ser fruto de uma decisão colegiada envolvendo todas as pessoas então em realidade aqui várias questões foram levantadas e uma delas diz respeito à regularização fundiária a regularização fundiária essa não é nem a primeira não é a primeira tentativa revolvendo os arquivos da fundação eu descubro que desde a década de 80 já se discutiu então lá em 80 houve uma primeira tentativa depois na década de 90 outra tentativa nos anos 2000 nós tivemos outra tentativa e assim sucessivamente vai se fazendo essas discussões o importante que desde o início dessa atual gestão desse atual governo a ou o presidente anterior tinha uma visão que a gente deveria nos trabalhar fortemente para a questão da regularização fundiária e a regularização fundiária é uma regularização efetivamente fundiária é com a transferência da propriedade e o porquê ontem eu lembro não lembro o teu nome mas eu lembro daquela menina falando ali na abertura do seminário e ela trazia no caso do estado do Rio de Janeiro infelizmente o Rio de Janeiro não fez uma regularização fundiária ele deu um título de posse para os 100 anos uma concessão de moradia para os 100 anos aí na realidade é um exemplo que a gente percebe que não é aquilo que nós estamos pensando para para as casas para as atuais colônias e pensando em qual sentido a regularização fundiária que nós temos é o seguinte não se faz regularização fundiária hoje em dia se você não tem um município a regularização fundiária não é só entregar um título de propriedade do imóvel regularização fundiária é muito mais regularização fundiária você discute questões urbanísticas a questão da inserção daquela daquela comunidade dentro da cidade formal onde ela se encontra e uma série de outros elementos que tem aspectos jurídicos urbanísticos e assim por dizer então o que a FEMIG quando senta com os municípios para fazer essa discussão é porque o município é um partícipe ele é uma parte importante desse processo não é uma transferência estamos passando para o município isso não é realidade quem tem esta fala eu acredito que é pelo desconhecimento porque o que nós temos a discussão é fazer a transferência para alguns municípios até porque as quatro casas de saúde são muito distintas isso é uma questão que eu não discordo em hipótese nenhuma as quatro casas de saúde cada uma tem uma peculiaridade nós vamos olhar são 10 mil são 10 mil pessoas que atualmente ocupam aquele espaço na hora que eu vou olhar o bar ali eu vou ter algo em torno de 3 mil pessoas na hora que eu vou em Bambuí deve ser entre 600 e 800 pessoas na hora que eu vou em Três Corações eu estou falando de 180 moradores então a distinção dessas colônias é muito grande as colônias cada uma tem uma peculiaridade então o que nós temos são as parcerias que nós chamamos agora não haverá nenhuma transferência o deputado que não seja um discutido com o Conselho do Jurador que não virá nesta casa que não deixará de ser feita as discussões dentro de audiências públicas o que exige é um norte inicial o que a FEMIG tem muito claro é o que é o seguinte nós pretendemos a transferência da propriedade a todos aqueles que ocupam aquele espaço que já está ali ocupando porque aquilo já está consolidado dois que haja prioridade em qualquer processo de tramitação porque quem lida com regulação fundiária sabe que são processos demorados que a prioridade seja para o ex-interno eu filho separado entendeu é prioridade na tramitação ou seja mas nós estamos resolvendo aquela questão daquela realidade então essas as discussões que são feitas não haverá nenhuma transferência para o município que não esteja cercado por lei dentro daquilo que é o objetivo que é a regularização fundiária e uma série de outros investimentos naquelas áreas remanescentes que possa haver então assim há um norte inicial que é uma discussão porque envolve muitos aspectos técnicos e lógico que tudo pode ser muito bem enriquecido nesse processo ou seja isso não é um processo que está afim peço vênia àqueles que falam que é de afogadil não é é só uma igual eu já vi essa questão de discutir regularização fundiária na FEMIG é de muitos anos nós desde o início do atual governo já se faz essa discussão então assim nós já nos reunimos pode se questionar metodologia forma alguma coisa mas na realidade isso é uma questão que tem sido debatida e conversada com todas as pessoas então a esse respeito a esse respeito eu gostaria de deixar bem claro essa questão lógico que nós temos aqui também foi levantada uma questão e aí deputado eu acho muito importante nós precisamos fazer uma reflexão muito profunda e acredito e aí pessoal não falo em nome da instituição mas é pessoal precisamos fazer uma reflexão com a questão do fio separado conheço a história de colônia por uma questão pessoal tem ligações pessoais com isso eu te digo um dos grandes aprendizados nesses dois últimos anos aqui eu me dediquei um pouco mais ao tema é de realmente nós aí companheiros nós estamos ouvindo bem na audiência a manifestação do companheiro não colabora com o nosso entendimento o nosso foro de entendimento os companheiros são muito bem vindos depois terão a oportunidade de se manifestar mas esse bate-boca ele não ajuda a gente chegar no bom termo para o final da audiência então eu quero de novo pedir a colaboração de todos de todas volto a dizer todos foram respeitados nas manifestações até agora é extremamente possível legítimo a divergência de opinião a não concordância mas ela tem que ser feita no momento oportuno de maneira respeitosa faço o apelo novamente para que a gente possa dar aqui sequência então nessa questão acho muito importante porque realmente houveram alguns avanços principalmente na questão do ex-interno compulsório que foi a lei 10.520 mas eu também penso que nessa perspectiva o governo então os governos a política de estado o estado brasileiro também tem essa dívida porque avaliando a questão dos filhos separados a gente percebe que a situação para esse grupo ela foi tão mais dolorosa quanto para o próprio ex-interno e aí falo é porque conheço profundamente não quero trazer aqui questões da minha vida pessoal isso não é parte aqui agora eu estou representando uma instituição mas aqueles que não conhecem depois eu tenho o maior prazer de desnudar a minha história então eu não sou eu ali não é em decorrência de nada então acho muito importante fico muito feliz da gente estar fazendo esse debate aquilo que eu já falei desde o início ainda que possamos de alguma forma divergir de algumas coisas na essência nós não temos divergência o que nós queremos é fazer uma discussão profunda e buscar soluções para os diversos problemas que se vem se arrastando há anos desde a década de 80 nós tivemos uma abertura desses espaços e esses espaços ainda nós temos questões que ainda nós não conseguimos evoluir também foram tratadas algumas questões aqui específicas eu gostaria de trazer a balha a título apenas de constatação não vou entrar em detalhes nem quero abrir uma divergência mas é o seguinte sempre tem sido colocada muito a questão da reintegração de posse acho que a reintegração de posse específica que ocorreu ela é dentro de uma característica específica do caso pode se divergir concordar ou discordar de uma série de questões eu não vou entrar mas essa questão e aí eu gostaria só de registrar deixar registrado um existe procedimento interno na FEMIG que está apurando isso então isso existe está lá e outra coisa essa questão como outras questões foram levadas em decorrência das várias audiências públicas realizadas nessa casa na Assembleia ao conhecimento do Ministério Público e o Ministério Público em inquérito civil que foi instaurado e aí o Ministério Público é algo externo de controle da administração pública ele arquivou o procedimento no sentido de não encontrar alguma irregularidade não estou aqui discutindo a questão de legitimidade de como vai se fazer isso tanto é que hoje há uma orientação eu votei favorável a essa orientação no sentido de que todos os casos hoje que estão dentro das colônias se discutindo a reintegração que a gente tenha isso suspenso porque nós estamos fazendo uma discussão muito maior que é uma discussão de regularização fundiária então gostaria de deixar registrado aqui essa questão o Ministério Público e dentro disso também o Ministério Público investigou várias outras questões então existe o procedimento e isso foi instaurado lá na cidade de Três Corações uma questão que eu realmente já vasculhei procurei lá dentro dos guardados da fundação não encontrei é este projeto que é sempre muito falado em audiência que tem um projeto que tem um projeto aí na realidade eu procurei neste governo nós fizemos o ofício dirigido a as pessoas pedindo uma cópia desse 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 documento eu não encontrei eu só estou correndo deixar pontuado isso porque há uma fala e eu não nós não retiramos nunca a legitimidade daquilo que é discutido eu acho que a construção para nós acharmos as melhores soluções é feito isso não existe por parte e aí quando muitas vezes falam de assessoria eu tenho uma característica mais técnica dada a minha formação eu tenho ali um aspecto mais técnico é de estar discutindo e debatendo isso acho que tudo isso é muito importante o doutor Tarcísio está extremamente é uma ordem é uma determinação dele no sentido que a gente tem que ouvir e buscar soluções acredito que desse seminário irão sair novas ideias é isso mesmo nós temos que fazer a discussão o que nós não podemos permitir é que a situação permaneça da forma como ela se encontra não temos soluções simples é tudo muito difícil mesmo mas nós temos que buscar e aí deputado nós precisamos sem dúvida nenhuma contar com essa assembleia principalmente para a gente começar a estabelecer alguns marcos legais me causa muita preocupação a fala atual aqui agora somente para encerrar eu acho que que é importante com essa questão das cestas básicas cesta básica tem uma história é um negócio é uma situação que a gente precisa evoluir dentro de um marco legal deixar isso mais claro porque na na grande realidade hoje neste momento existem um grupo de pessoas que recebem infelizmente a listagem onde contemplou as pessoas que atualmente recebem isso foi feito lá na época de 2007 vinculou isso a quem poderia ser ou não detentor de IH5 na realidade eu advogo que todo ex interno compulsório diferente de ser isso ele deve ter mas a gente precisa evoluir a gente precisa ter um marco legal eu acho que essa casa assembleia ela nos ajudará muito nesse sentido e lógico que havendo aí pode-se fazer outras discussões de ampliar esses direitos a também auxílio separado a outras pessoas agora nós precisamos dessa casa normatizando precisamos de uma política dentro das limitações que tem hoje orçamentais e financeiras do governo a gente tentar ampliar o que a FEMIG exige é que ela está aberta a receber todas as sugestões e o presidente isso é muito claro ele está aberto e ele a intenção é poder atender tudo aquilo que for dentro nós legalmente estivermos autorizados essas são as palavras que gostaria de deixar aqui registrado e deixar mais uma vez registrado essa fala do presidente que ele está aberto para discutir e conversar com todos muito obrigado ok senhor Júlio César agora sim com a palavra o senhor Carlos Alberto Calazans diretor-chefe de relações sindicais trabalhistas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão bom bom dia bom dia quase tarde bom dia a todos e todas bom dia Cristiano meu amigo e a todos presentes o Zé deu uma saída aqui mas eu quero cumprimentar todos na presença do Zé e de vários amigos eu vim aqui em nome do governo para dialogar aqui com a Comissão de Direitos Humanos com vocês eu fui colocado o governo me pediu para mim fazer a gestão de todas as questões ligadas às áreas de conflito nas áreas trabalhistas nas áreas gerais do governo principalmente pela minha passagem na Delegacia do Trabalho no INCRA em várias outras esferas federais que eu atuei eu fui superintendente do INCRA muitos anos vários assentamentos em Minas Gerais foi criada a minha gestão incluindo o assentamento de Bambuí foi eu que que construí e organizei mas enfim nós estamos diante de uma de uma situação de uma difícil situação e que algumas coisas eu vou falar como posição de governo e outras como posições muito pessoais minhas como uma posição assim de bom senso eu acho que nós temos algumas questões que são ligadas a vocês que é muito importante para mim primeiro que a tarefa do Estado deve ser cuidar das pessoas e foi assim que eu fiz como delegado do trabalho em Minas Gerais e foi assim que eu fiz como superintendente do INCRA responsável por todos os assentamentos em Minas Gerais o Estado deve cuidar das pessoas então eu tenho isso como um parâmetro importante nas atuações de onde eu já atuei nos anos e anos que eu atuei nas esferas federais nas diferentes áreas e tento levar isso para dentro do governo de que forma então nós estamos diante de uma situação que a gente tem que com primeira premissa ouvir dialogar e conversar bem dizer que nós nunca podemos estar certos e que às vezes estamos errados e que a gente discutindo e conversando a gente pode encontrar o melhor caminho para uma situação difícil o que foi construído ao longo dos anos tem que ter um bom entendimento disso como Estado como agente de Estado vocês o que é uma colônia e o que o Estado fez ao longo dos anos com as pessoas as pessoas mais humildes ou que tinha alguma coisa que incomodava a sociedade era colocada isoladamente em algum lugar e isso aconteceu em todos os lugares do mundo com as pessoas em que naquele período a sociedade achava que aquelas pessoas eram incômodo colocava em algum lugar segregado o lugar assim a coisa mais pesada mais forte da história da humanidade aconteceu com os judeus na segunda guerra mundial com os campos de concentração para a comunidade alemã aquela comunidade era uma comunidade que precisava ser eliminada e colocada nos campos de concentração para destruir aquela comunidade talvez o exemplo mais nefasto da história da humanidade isso aconteceu com as doenças várias isso aconteceu com as pessoas que incomodavam ciganos várias pessoas ao longo de vários séculos de várias que incomodavam a sociedade isso aconteceu também no Brasil e os exemplos mais fortes são as doenças mentais ou seja tudo era um motivo que aquela pessoa incomodava aquela pessoa e colocava segregada em algum canto em algum lugar para tirar aquelas pessoas daquele convívio que incomodava a sociedade isso aconteceu ao longo da humanidade e destruiu muitas pessoas matou muitas pessoas destruiu a vida de muitas pessoas e isso está acontecendo nesse momento em muita parte do Brasil em muitas partes do mundo particularmente acontece com os usuários de crack nas grandes cidades Belo Horizonte tem dois locais em que os usuários de crack vão e ficam ali e as pessoas procuram não passar perto procuram não passar perto e quando passa como aconteceu em São Paulo o prefeito mandou julgar a polícia e tirar aquelas pessoas daquele lugar ou seja é uma história da humanidade está acontecendo nesse momento em várias cidades com os usuários de crack e aconteceu com a Ranceníza ao longo dos séculos era um incômodo para as famílias não tinha como resolver colocou na mão do Estado o Estado segregou essas pessoas e virou colônias e que eu particularmente muito eu não é a FEMIG não é vocês eu trato como comunidade eu acho que é uma comunidade e é uma comunidade que o Estado tem que ter um olhar mais generoso um olhar mais mais atento sobre essa comunidade porque a comunidade atinge várias coisas tem a questão da saúde tem a questão da educação tem a questão da criação tem a questão da vida então ali é uma comunidade como tratar como tratar como tratar como tratar essa comunidade mas eu estou falando essa é uma opinião minha como tratar uma comunidade já que eu não gosto de tratar o tema assim da segregação porque é uma comunidade o Estado deve assumir essa comunidade ou colônia e eu não trato como saúde nem casa de saúde porque eu não acho esse conceito correto por várias razões mas é uma opinião minha também não é opinião da Femig nem do Estado então não vou tratar como casa de saúde porque casa de saúde é outra coisa a comunidade é uma coisa assim agregadora é ampla a história da comunidade é o que é comum às pessoas por isso que é uma comunidade aquilo que é comum às pessoas então como o Estado pode dar um olhar sobre isso pois bem mas isso é só um conceito pode também ser colônia mas é um conceito o conceito que é comum é um conceito mais generoso mas isso é um debate como nós estamos no seminário é bom discutir primeiro é tratar que as pessoas nunca são o porta-vozes da verdade e você tem que ouvir as coisas e ouvir os argumentos então se o Estado segregou como política de Estado ao longo dos séculos as pessoas como que o Estado pode resgatar essas pessoas como resgatar essas pessoas porque ao longo dos anos o que o Estado fez com o Zé pegou o pai dele ele com 10 anos era um incômodo levou para o bar e deixou lá falou assim vamos tirar a família do Zé do convívio e colocar num lugar para não incomodar isso aconteceu volto a repetir em muitos momentos da humanidade com um gesto cruel o gesto cruel dos poderosos o gesto cruel do Estado com as pessoas e o que que nós precisávamos fazer ter atenção nesse diálogo ter atenção nesse diálogo ter atenção no problema concentrar nessa atenção do problema e debater como resolver esse problema o que aconteceu no meu caso chegou até a mim o governo me chamou e falou assim Calasanzas tem uma questão para resolver na FEMIG porque tem um problema de uma senhora Michele e que nós precisamos resolver eu falei assim e como vão resolver você vai resolver você resolve vai na FEMIG encontra uma solução para esse problema é um problema encontra uma solução para esse problema ok eu vou resolver eu fui na FEMIG fiz uma escuta na FEMIG gente tem uma questão que está na assembleia está nas ruas está no noticiário o que que está acontecendo a FEMIG pegou e me passou um relato o presidente da FEMIG a diretoria eu falei assim ok não me parece isso correto a propriedade é da pessoa a FEMIG vai passar essa propriedade para a pessoa corretamente eu vou fazer isso eu estou aqui pelo Estado e vou fazer isso nós já temos problema demais para continuar com um problema como esse não tem nenhuma necessidade de continuar com um problema como esse o Jorge meu amigo que eu eu defendo muito porque eu era era muito novo eu fui esperar o Jorge que era um um exilado uma pessoa que sou vítima da ditadura pesadamente então eu tenho muito prezo muito pelo Jorge é o melhor de nós eu nos em 1979 eu menino fui fui recebê-lo vindo de Cuba exilado e eu fui conversar com ele uma opinião minha depois de tantos anos depois eu fui na Asteng eu fui na Asteng pelo governo e falar para a Michelle que nós tínhamos que resolver o caso dela e eu e foi uma coisa minha coisa que raramente acontece e que o Estado não faz as pessoas não fazem mas não tem nenhum problema eu não tenho nenhum problema de falar o seguinte eu já que eu estou aqui como Estado e o Alex Santiago comentou isso em plena tribuna da Assembleia e falou assim não foi o Estado o Estado fui eu eu cheguei perto a Michelle e falei Michelle eu tenho o dever de pedir desculpa a você e faço isso com o maior carinho porque sou eu e o Estado quando o Estado comete um erro uma agressão ou uma violência o Estado tem que reconhecer isso e encontrar uma solução como eu estava pelo Estado para resolver um problema eu não me cabia outra situação não sei encontrar uma solução para casa dos móveis que aconteceu e entregar a chave para Michelle dizer que a casa era dela e pedir desculpa esta agenda da colônia dos problemas da colônia esta agenda dessas comunidades dessas pessoas eu não voltei a tratar diretamente mas como já representando o Estado aqui nessa audiência e do governador eu tenho que dizer que esta agenda que a Assembleia Legislativa os direitos humanos está cuidando não é uma situação simples não é uma situação simples e nós não vamos encontrar uma forma simples de resolver por exemplo vamos lá para mostrar a complexidade as pessoas já estão há muitos anos nesses locais vamos dizer então o que seria aquilo ali é daquelas pessoas e o Estado não tem mais a sua presença lá é uma coisa tão simples e não é porque então você podia falar assim aqui nesse local cabe 100 lotes tem 100 pessoas e cada pessoa vai ter um lote e a pessoa tem um lote entrega a casa para as pessoas o Estado sai fora e as pessoas cuidam da sua própria vida é simples assim não é por que que não é simples assim em tese você está muitos anos ali naquele local é um conjunto de pessoas que foram segregadas ao longo dos anos o Estado pode simplesmente fazer uma repartição daquele local entregar cada lote para a pessoa e falar assim essa casa é sua o lote é seu está aqui uma ajuda e segue a vida para frente as pessoas de forma mais sim poderia mas se daquelas 100 pessoas amanhã ou depois 10 resolvem vender aquele local para qualquer pessoa ou 50 decidem vender para qualquer pessoa ou então um grande fazendeiro chega lá e fala assim eu quero comprar 10 lotes de 10 pessoas ou comprar 50 ou seja aquilo que seria uma comunidade uma colônia das pessoas viverem juntas desagrega e se perde então não é uma situação simples não é uma coisa fácil você está naquela comunidade morando ali convivendo com os problemas de doença e convivendo com os problemas de que esses locais alguns anos eram afastados da cidade então se era afastado da cidade a cidade não chegava lá e naquela 20, 30, 40, 50 anos nós não tínhamos tantas mazelas nas cidades do interior de Minas como tem hoje as cidades foram crescendo e chegou perto da colônia chegando perto da colônia o que a cidade levou para a colônia os problemas da cidade qual é? bandido prostituição droga vício jogo bebida e o que que isso aconteceu? a cidade levou os problemas para dentro das comunidades das colônias e o que como é que enfrenta esses problemas? é um enfrentamento isolado? é um enfrentamento sozinho? é só de segurança? porque tem um trança a trança as pessoas não estão isoladas tem a tem a convivência e essas convivências às vezes é corretas às vezes não são então é uma situação muito complexa como é que você resolve tudo isso? eu tenho ali o meu lote estou tocando minha vida tem minha casinha deu um problema na ventania deu um problema no telhado o estado tem que resolver o problema do meu telhado consertar minha goteira tem um problema na minha porta alguém invadiu a minha casa destruiu a minha porta aquilo ali é um problema do estado ou uma coisa que eu vou gastar um dinheiro para arrumar aquela porta naquela casa que eu estou morando o fato é que nós temos muitas questões e que só vamos encaminhar com bom senso inteligência com cuidado principalmente o estado conversando com as pessoas conversando com as pessoas não pode não pode isolar e separar as pessoas não pode virar as costas porque isso aconteceu ao longo dos anos foi muitos anos e aí o que aconteceu os mais idosos os mais idosos foram passando os filhos foram chegando que é o caso do Zé que é o caso do pai dele os netos foram chegando e vivendo naquele momento vivendo naquele ambiente foram vivendo neste ambiente e como melhorar esse ambiente como dialogar com esses ambientes você pode dizer é correto o estado reconhecer o seguinte o que nós fizemos com a família sua foi uma violência o que nós fizemos com a sua família foi pegar sua família levar para um local e julgar vocês nesse local o estado reconhece isso então isso vale quanto e nós vamos pagar uma indenização porque o estado fez isso ao longo dos anos fez isso com essa família então separou as famílias separou filhos de mães separou mães de pais e o que o estado vai fazer vai reconhecer e pagar uma indenização para isso é correto isso veja que nós temos uma agenda em uma situação em que nós temos que conversar muito não existe solução fácil para essas questões e eu estou falando agora não o Carlos Calazans ou Carlinhos falando em nome do estado não é uma situação simples tanto do ponto de vista da alimentação das cestas como do ponto de vista da saúde de cuidar da saúde da educação cuidar da comunidade das casas desse ambiente então nós temos uma vasta agenda que só vamos só vai ser possível encontrar a solução de médio e longo prazo reunido nessas comunidades reunido nessas colônias debatendo essas questões e tentando encontrar o melhor caminho para isso encontrar o melhor caminho para isso em algum tempo poderia dizer o seguinte quando você tem uma situação mais confortável financeira você fala assim não nós temos uma situação financeira nesse local que vive 3 mil pessoas nós temos que fazer isso 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 custa x mil e nós vamos então dali 100 mil 200 o que custa nós vamos pagar mas na medida em que os recursos financeiros vão se tornando mais escassos mais difíceis e o estado tem que fazer escolhas evidentemente nós aí começa a surgir os problemas começam a aparecer maior os problemas tornam a ser maior porque os recursos vão sendo escassos e com os recursos escassos o estado faz opções e muitas vezes muitas vezes essas opções são feitas e prejudicam outras pessoas nesse momento nós vivemos talvez a maior crise da história do estado do ponto de vista financeiro o governador decretou uma calamidade financeira nós estamos reunindo recursos para pagar a folha de pagamento dos nossos servidores que dá mais de 3 bilhões de reais e evidentemente nós estamos com problemas financeiros em todas as áreas e nós estamos devendo fornecedor em todas as áreas então o que o que tem acontecido nas colônias tem acontecido nos hospitais tem acontecido também nos presídios pela complexidade que o estado tem de administrar hoje a gente administra 3.400 escolas 210 presídios nós administramos as colônias nós administramos centenas de problemas permanentemente 12 hospitais da rede FEMIG ou seja não é tarefa fácil com os recursos que cada e numa crise geral que nós estamos vivendo então é um problema geral como é que vai superar o governador tem dito supera com trabalho com diálogo então eu vi em nome do estado aqui eu vi vocês eu vi o deputado Cristiano a Mônica o Zé porque o estado tem que ter essa escuta mas nós temos que compartilhar esses problemas tudo não é solução fácil quem achar quem encontra solução fácil nessa situação está enganando a si mesmo e as pessoas nós estamos diante de um problema e esse problema tem que se encarar dessa com essa forma e como melhor resolver porque há uma questão complexa porque nós não estamos vivendo há 30 40 anos atrás com a sociedade brasileira de um jeito nós estamos vivendo uma situação completamente acelerada os jovens hoje tem outras outras prioridades tem outras outras motivações inclusive os que estão vivendo nas colônias tem outro padrão de ver as coisas os mais velhos tem outra visão isso gera choque a cidade está chegando perto da colônia com todos os seus problemas então nós estamos diante de um problema muito sério e a emancipação ou a regularização fundiária não é uma solução fácil eu como superintendente do INCRA tentei fazer algumas emancipações e alguns assentamentos que os assentados chegavam para mim falavam assim doutor Calazan nós estamos ali no assentamento há 40 anos tudo que nós queremos é o titulozinho da nossa propriedade não tem problema eu vou organizar a concessão nós somos 100 eu vou dar 100 títulos de propriedade agora vocês me garantem que eu entrego o título de propriedade para vocês hoje os 100 vão manter os títulos de propriedade ou os 50 vão vender esse título de propriedade para o primeiro fazendeiro que querer comprar ah doutor Calazan isso nós não garantimos vocês não garantem isso esse assentamento amanhã vira uma grande fazenda de novo então as coisas não tem solução fácil mas eu particularmente espero que os erros que cometemos com o trato com a Michelle não volte a se repetir essa situação nós não vamos resolver com arrogância e nem com petulância se resolve com humildade com diálogo e com inteligência e principalmente tendo como uma premissa básica que não é não é o governo como um todo o governo é uma coisa muito grande é que eu eu com a minha experiência de vida quero levar para dentro do governo o que que é o papel do governo é sempre ou tentar sempre atender bem as pessoas acolher as pessoas cuidar das pessoas principalmente os mais pobres os ricos os ricos muitas vezes não precisa do estado eles tem os seus planos de saúde põe os filhos nas melhores escolas compram roupas no shopping eles não precisam de muito estado quem precisa do estado é os humildes é os que vivem nas comunidades periféricas da cidade é quem vive numa colônia é quem vive debaixo dos viadutos é quem está doente principalmente com doenças graves essas pessoas precisam do estado e o estado precisa se preparar para atender bem essas pessoas isso é que eu como experiência de vida quero levar e sempre trago para dentro do governo foi com essa intenção que eu fui dialogar com a Michelle sobre o problema dela especificamente essa visão de você tentar muitas vezes ser mais generoso o que não tem acontecido muitas vezes não é a relação do estado com as pessoas é entre as próprias pessoas porque a dinâmica da vida a disputa a luta a briga faz que uns querem sempre sempre melhor que o outro e que a gente então o que nós temos que fazer é sempre ouvir e tentar encaminhar bem as questões eu como estado é sempre ouvir as pessoas e sempre encontrar a solução para as coisas e eu sempre faço isso todos que me conhecem sabem disso nesta minha luta eu particularmente na minha vida eu só não encontrei uma solução até hoje uma e que eu não tive apoio do estado e não tive apoio de ninguém ou seja eu não consegui colocar os assassinos do meu pessoal do ministério do trabalho ainda na cadeia porque em tese eles são muito poderosos e mataram o meu pessoal não consegui colocá-los na prisão até hoje mas um dia eu ainda coloco o antero Mânico no Alberto Mânico e mataram meus auditores fiscais na prisão é o único caso que eu ainda os outros a gente sempre consegue como estado a gente consegue ouvir então teve esse caso a gente foi lá ter atenção ter o cuidado de tentar encontrar a solução etc como é isso o seminário é feito porque você tem um grande problema pelas contas que o pessoal me passou aqui nós somos o que? 14 mil pessoas é muita gente 14 mil pessoas em que pese o Zé tem falado comigo que a colônia Santa Isabel hoje assim tem os números são controversos da colônia Santa Isabel pela complexidade que envolve lá ou seja a cidade a cidade é colônia o Zé tem alertado isso mas de qualquer forma você tem 14 mil pessoas com muitos problemas com muitas coisas complexas como é que o estado vai lidar com isso cotidianamente com recursos com finanças com atenção com conflitos dentro das próprias comunidades claro que tem conflito claro que um quer mais que o outro claro que tem briga lógico que tem briga onde tem ser humano tem briga tem confusão é isso sempre aconteceu na história da humanidade claro que deve ter conflito claro que deve ter confusão em muitos lugares tem até as pessoas como é que o estado vai administrar isso e essas questões complexas então tudo é muito difícil o que não pode acontecer é ter a paciência de ouvir entender o problema e tentar encontrar uma solução porque se a gente tiver essa paciência inteligência como estado a gente sempre tem que encontrar uma solução principalmente isso não é sempre não é com todo mundo inclusive dentro do próprio governo mas no meu ponto de vista deve sempre que já que historicamente a tendência é sempre falar assim ah mas o barco sempre pende por mais poderoso por mais forte se a gente é estado a gente tem que fazer tentar fazer o diferente o que que é o estado tentar fazer que as coisas pendem para o lado mais fraco por mais humilde por isso que eu como estado e eu acho até que algumas pessoas do próprio estado do governo podem não ter gostado eu como estado chegar perto de uma pessoa humilde perto de uma simples mulher e falar assim o governo está pedindo desculpa isso nunca aconteceu porque o governo é muito arrogante nunca erra é poderoso eu não tenho problema nenhum disso eu não tenho problema nenhum disso então eu acho que é com essa com essa capacidade de inteligência é que a gente deve dialogar com a comunidade com a colônia tentar entender inclusive isso que a Mônica disse e eu escutei com atenção o que que é cada lugar é um lugar diferente para concluir companheiro cada lugar é um lugar diferente todos os lugares não são iguais cada pessoa é diferente da outra porque as pessoas também não são iguais então a gente tem que tratar isso com muita atenção então tendo isso como premissa tendo essa ideia geral como base como nós vamos enfrentar esse problema das colônias como nós vamos construir uma 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 agenda mais positiva em que as pessoas as pessoas elas ao mesmo tempo ganham autonomia ganham maior autonomia ganham maior capacidade financeira ganham maior projetos então é claro que o Estado tem que entrar nisso como Estado e dialogar com a organização de vocês com as TENG com as comunidades com as organizações de que forma criar meios viu Cristiano colocando isso como uma premissa básica colocar meios de geração de emprego e renda fazer projetos de saúde de educação fazer projetos integrados enfrentar a questão da segurança com determinação ver como é que constrói essa questão da segurança como é que como é que faz isso dentro da própria comunidade então nós temos uma agenda grande que nós só vamos resolver se não ficar assim ah tem esse pessoal do governo aí e esse pessoal só quer nos nos lascar e tem nós aqui e nós temos que enfrentar esse pessoal aqui eu não trabalho com essa ideia eu trabalho com a ideia de que existem nós do governo que queremos solucionar um problema que é grave existem vocês que necessitam que precisam por isso que nós temos que encontrar um bom caminho para a gente fazer o melhor trilha e o melhor caminho sabendo que nós somos passageiros e o que nós plantamos agora outro governo vai colher e aí nós temos que agir como Estado porque eu quero construir um projeto junto com a Assembleia junto com a Steng junto com vocês um projeto para a colônia que seja permanente que seja de longo prazo e eu estou falando isso em nome do governador em nome do governo de Minas Gerais muito bem agradecendo aqui as palavras do Carlos Calazans também dos demais convidados da mesa e agora nós vamos passar para a fase das inscrições a mesa já chegaram aqui as manifestações quem deseja se pronunciar nesse momento eu vou pedir a compreensão dos companheiros e companheiras para a gente ter a objetividade na nossa fala e garantir aí os três minutos de intervenção para que todos possam ter o direito também a fala e a mesa responder aos questionamentos as perguntas críticas ou comentários que se fizerem necessários a primeira escrita a senhora Marilene Gomes de Mello que é da colônia Bambuí em seguida o senhor José Donizete Correia da colônia Três Corações a senhora Marilene pode usar aqui o microfone cadê o microfone aqui nós temos aqui o microfone aqui boa tarde já chegou obrigado boa tarde a todos eu sou da colônia de Bambuí eu gostaria de questionar em relação à etapa cozida que foi emitida a área do direito porque a ex-diretora me deu o direito porque eu convivo com a renda mensal de 450 reais por mês aí ela me deu o direito à etapa cozida mas sem nenhum documento mas como entrou uma nova gestão foi tirado esse direito de mim por motivo de política politicagem na colônia o gerente comunicou que seria cortado mas devido eu ter pronunciado com a Mônica ela me deu muita atenção e comentou sobre o meu caso na Steng eles foram muito anteciosos comigo aí o gerente me procurou pedindo para que eu pegasse novamente a etapa cozida só que eu fiquei insegura porque verbalmente eles me dariam mas também eu ficaria coagida não poderia questionar mais nenhum problema que houvesse comigo porque seria cortado novamente aí no caso se eles propusessem de me devolverem através de documentos para que isso não torne a repetir que verbalmente eles qualquer um pode tirar a qualquer momento aí eu aceitaria entendeu e também por ser cozida também tem a questão de queima de arquivo entendeu que eu temo muito por esse lado também então eu preferia que fosse a etapa crua se fosse se me retornassem esse direito eu preferia que fosse a etapa crua por causa da queima de arquivo porque eu vivo coagida dentro da colônia por diretores a partir do momento que eu entrei na colônia entendeu inclusive em respeito eu falando da Michelle aqui né vem acontecendo comigo há muito tempo primeira oportunidade que eles podem eles fazem de tudo para me pressionar para que eu desista de estar morando no local entendeu inclusive está havendo a construção de um asilo na minha área lá e eu fui conversar com o diretor né ele falou para mim que se precisasse que o projeto da obra ocupasse o espaço que eu moro que eles me tirariam de lá e que eu entrasse na justiça e fosse brigar com o governo por esse direito e que o governo me indenizasse depois sem pensar na minha situação e até que fosse provado que eles teriam o direito de fazer isso como eu continuaria a minha sobrevivência no local muito obrigado pela oportunidade tenha uma boa tarde aqui é a Marilene agora o José Donizete e em seguida um Dina Alves quero agradecer ao excelentíssimo deputado estadual doutor Cristiano por essa oportunidade presidente da comissão de direitos humanos por essa oportunidade meu nome é José Donizete Correia sou de três corações eu na verdade não sou nem interno nem filho mas o meu irmão Luiz Antônio que está aqui trabalha na colônia em Três Corações enfermeiro lá técnico de enfermagem há praticamente 30 anos está sofrendo ameaça de morte já mandei fazer o boletim de ocorrência por um orador lá que está sendo induzido é quiçá por pessoas nós vamos pedir a investigação do Ministério Público ele está ali já mandei fazer o boletim de ocorrência está sofrendo ameaça de morte porque ele intervém nos assuntos da colônia lá de Santa Fé é uma pessoa que tem o dom de cuidar dos nossos irmãos rancenianos também a a Meire também está sendo ameaçada em dez dias ser colocada para fora que separou do marido lá está sendo ameaçada agora minha fala excelência é tenho visto lá tanto em três situações creio que também nas demais colônias Bambuí Ubar e Santa Isabel eu peço encarecidamente a vossa excelência e aos demais que estão aqui uma auditoria nestas colônias a auditoria nessas colônias porque tem pessoas que estão são procuradoras dos pacientes A e H5 estão recebendo por eles e duvido se estão prestando conta do erário que estão pegando desses pacientes que são A e H5 não tem condição ao gosto de gerir aquele que não tem condição obviamente tem que ser curatelado pela justiça então há casos também de de pessoas recebendo por três pacientes é o que me chegou a mim pessoas recebendo deles e chegou até mim que estão comprando veículos no nome deles chegou até mim que estão fazendo empréstimos quer dizer eu não estou fazendo uma denúncia evasiva estou falando que chegou até mim e eu não deixo o meu irmão ser ameaçado por ninguém este homem que está ali só Deus sabe o quanto ama os nossos irmãos rancenianos muito bem comprovada que há essa lesão desses pacientes no tocante a essas procurações que não sei como são feitas qual critério é usado para ser feita essas procurações que após comprovada lesão sejam denunciados e condenados a devolver a esses pacientes então quero saber qual critério é usado para ser um procurador lá só ir no cartório eles têm medo porque devido a eles terem sofrido esses anos todos eles têm medo a pessoa eles são ameaçados com certeza porque creio eu creio eu assim conclua sra. Zé Donizete pois não então ficar sabendo que há procuradores de mais de um paciente é o meu pedido em nome de quem não tem voz para falar devido ao medo de repressão deixo aqui a minha frase que eu fiz aqui agora é melhor ter a mancha da lepra na pele do que ter a mancha da lepra no caráter tudo bem obrigado a senhora Andina Alves e em seguida a senhora Roselene Moreira boa tarde a todos meu nome é Andina eu sou enfermeira na colônia Padre Damião de Ubar mas eu estou vou estar falando em referência a assistência mas eu quero que se estenda não só a questão de Ubar porque por todas as falas aqui essa questão da assistência está nas colônias como o lema é a colônia é nossa somos todos colônias então que seja visto a questão da assistência em relação a todas as colônias na colônia de Ubar que eu estou atuando eu quero estar falando é o seguinte nós estamos os nossos pacientes estão tendo muitas dificuldades referente a atendimento assistência de consultas especializadas exames dificuldade de marcação porque são pactuadas algumas algumas consultas só que através da policlínica regional da cidade e que todos conhecem como funciona muitas vezes quando se consegue o paciente já não está mais precisando ou precisava tanto que já não está mais presente então nós precisamos estar melhorando isso então e uma questão que eu quero estar colocando é a seguinte nós temos esse conflito dessa necessidade mas que não está tão difícil de ser resolvida por quê? de um lado nós temos nossos pacientes prejudicados do outro nós temos a sorte de termos lá na colônia padamial na área externa o Sim Saúde que é um consórcio onde tem toda essa assistência que nós precisamos mas nós não temos acesso a ele então o que a gente quer pedir é o seguinte aos gestores da FEMIG juntamente com a direção que esteja que pegue as rédeas dessa situação e veja uma possibilidade de estar resolvendo essa questão que seja através de convênio alguma coisa mas de uma forma direta onde a gente pode estar tratando essas questões dos nossos pacientes diretamente no consórcio e que possa ser resolvido porque é um tremendo absurdo a gente ter a consulta como diz outro no terreiro de casa e os nossos pacientes ficarem amínguas necessitando dessa assistência então a nossa colocação referente lá é nesse sentido queremos que seja atuada não dessa forma via policlínica de municipal mas sim direto FEMIG com consórcio que a gente possa estar resolvendo essa questão de forma direta na instituição que vai estar resolvendo para os nossos pacientes para os nossos moradores então a gente precisa disso e eu quero reforçar também sobre a questão que está sendo falado sobre essa questão das casas que nós temos prioridades melhores do que isso precisamos de escolas de melhorias na comunidade e não dessa questão de estar dando título para os moradores nesse momento não é o mais importante para os moradores isso então que seja visto as necessidades internas das colônias e não a questão de títulos como todos já estão falando aí eu reforço a nossa defesa contra isso neste momento que seja melhor avaliado e melhor discutido a colônia é nossa a colônia não é do diretor não é da FEMIG não é do governador então que sejamos visto de melhor forma uma questão mais humana para resolver as questões dos nossos moradores dos nossos pacientes da colônia de todas as colônias obrigada obrigado senhora Antina agora escrita a senhora Rosilene Moreira e depois a senhora Raquel Aparecida boa tarde a todos quero primeiramente agradecer a Mônica e o Zé pelo vídeo ficou lindo então a gente lá na colônia Santa Fé de Três Corações a gente está com um problema a questão da energia elétrica já é sucateada já tem muitos anos e parece que todo final de semana a gente fica sem energia e já chegamos a ficar 48 horas sem energia lá então eu estou aqui para pedir que resolva esse problema porque muito tempo sem energia estraga as coisas que a gente tem então assim é fácil falar o diretor tem a geladeirinha dele lá bonitinha e nós da colônia que ficamos chegando a ficar 48 horas sem energia lá o que acontece então eu só vim mesmo pedir para que ajude a gente nessa questão da energia e que pare com isso porque parece que a coisa todo final de semana cai não adianta estamos aqui como colônia e estaremos sempre como colônia muito obrigada a todos ok agora escrita a senhora Raquel Aparecida e em seguida a senhora Dalva Gomes boa tarde a todos meu nome é Raquel sou da colônia de Bambuí filha separada de exportador de Hansenis pelo isolamento compulsório eu queria me referir aqui eu cumprimento primeiro a mesa no nome da pessoa do novo deputado Cristiano da Silva e eu queria me referir aqui o senhor Tarcís mas infelizmente ele não se encontra novamente e mais uma vez lá as histórias se repetem dia 17 eu às 14h30 eu estive de entrada no hospital regional São Francisco de Assis lá na comunidade e meu filho estava com 39 graus de febre procurei o médico procurei porteiro o porteiro me disse que o médico já havia atendido tinha médico de plantão mas ele tinha saído para Bambuí e que não sabia que horário voltaria então isso aí vem acontecendo muito muitas vezes com todos os médicos atendem quem eles querem não tem eu vou falar que não tem ninguém lá está tendo autoridade para mandar para falar o que tem que fazer eles fazem o que eles querem então o porteiro me disse que ele recebeu a ordem que quando chegasse qualquer paciente da comunidade era para estar se mandando para Bambuí para o hospital de Bambuí sendo que lá o hospital é regional porque eu no momento eu tive a condição de me deslocar da comunidade para Bambuí levar meu filho imagine as pessoas lá que não tem condições não tem carro tem que fretar ônibus para estar procurando uma saúde para estar procurando um médico sendo que os médicos estão em Bambuí ou dormindo ou passando um momento de lazer sei lá não sei o que eles estão fazendo não mas somem você vai lá procurar não tem ninguém o senhor presidente de Tarcísio esteve lá na comunidade e tudo se piorou depois que ele foi lá ao invés de melhorar tudo se piorou porque estão fazendo retaliação sim comigo com o senhor Raimundo com o senhor Dedé que está aqui o senhor Manuel o senhor Raimundo que esteve aqui com a gente na frente parlamentar da segurança pública na outra vez que a gente esteve aqui ele esteve chegando lá na FEMIG lá na comunidade ele esteve a sua etapa crua cortada ele já é um senhor de 83 anos ele foi cortado porque ele veio com a gente porque ele não tem ninguém por ele então eles cortaram a dele porque se fosse de uma pessoa que entende do assunto ia lá ia brigar ia falar e ele não ele simplesmente aceitou que ele vai fazer o que ele não tem voz ninguém ouve ele e a perseguição política lá não para minha mãe há mais de 20 anos vem implorando pela sua troca de etapa cozida para a crua ela tem condições de cozinhar isso ela vem pedindo há anos e nada e eu trouxe aqui hoje até um documento que a chefia do SND lá da FEMIG eu procurei ele ele simplesmente me falou assim você pode me trazer um ofício faz um ofício traz ele que eu vou mandar para a FEMIG porque não sou eu que vou resolver esse problema eu falei mas não é você o chefe ele falou mas não sou eu eu tenho que mandar para lá aí o que que acontece ele não manda para aqui não primeiro ele vai na direção se a direção gostar de mim ele vai lá e manda trocar porque já trocou várias aí se não gostar de mim porque eu venho aqui e dou minha cara para bater e falo que está errado aí ele não aceita como ele não está fazendo isso com a minha mãe não aceita e tem mais cinco pessoas na lista junto que também quer a troca só que não tem ninguém por elas e ele pediu que eu trouxer que eu fizesse o papel fiz uma segunda via está aqui assinado por ele o ofício que ele pediu pedindo para trocar e dizer que ia demorar muito que eu podia até desistir e esses papéis lá eles são arquivados e nada é resolvido nós queremos prioridade para os exportadores de rancenise que moram lá dentro são tutelados na lei 11.520 pelo isolamento compulsório nós somos seres humanos primeiramente antes da rancenise somos seres humanos e eu venho aqui eu queria expor rapidinho é o caso do senhor Dedé o que aconteceu o senhor Dedé tem vindo com a gente nas 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 manifestações e o que aconteceu com ele eu fiquei sabendo por aí que a gente sabe de muita coisa que o senhor Tarcísio esteve falando que o caso do senhor Dedé que eu vou acabar de falar que ele ele falou que o senhor Dedé lá tipo que falou que ele é um bandido lá na comunidade que ele invadiu a comunidade e eu queria até conversar com ele colocar o senhor Dedé para contar a história dele para o senhor Tarcísio porque ele não sabe a história dele ele sabe o que o divino fala ele sabe o que o gerente fala ele não sabe ele nunca conversou com ele para ele falar o que ele é então o senhor Dedé Manuel Corrêa dos Santos há quatro anos ele veio de Recife e ele mora há 20 anos em Bambuí e há quatro anos ele descobriu que ele tem ranceníase e o que que se foi feito eu trabalhei no PSF e acompanhei no PSF ele chegou lá leigo ele não sabe nem escrever não sabe ler ele chegou no PSF o médico do PSF fez o exame deu positivo o médico do PSF transferiu ele para a FEMIG falou porque ele já estava muito debilitado não estava dando conta de fazer nada e mandou ele para a FEMIG e aí o que que se aconteceu chegando na FEMIG eles internaram ele ficou internado depois que ele já estava melhorzinho colocaram ele num pavilhão depois do pavilhão o Sodé conseguiu trabalhar no cemitério porque quem paga o Sodé dela não é a FEMIG a comunidade e as irmãs as freiras pagam ele para limpar o cemitério lá para ele ter um trabalho porque o médico dele diz o Sodé vai trabalhar para o senhor não atrofiar os dedos da mão então o senhor faz alguma atividade falou para ele isso a gente tem prova lá dos médicos que não é possível que eles vão mentir então eles estão falando que é história contrária sabe então falando que e o que que acontece hoje no momento ele ele comprou uma casa depois ele vendeu essa casa e eles estão falando lá que não vão ajudar ele por quê? porque já compraram já deram duas casas para ele ninguém deu nada para ele ele comprou com o dinheiro dele e hoje ele não deu conta de pagar a casinha dele porque o que ele ganha ela é mínimo ele não deu conta de pagar e aí ele ficou na rua ele teve que devolver a casa para o cara lá e ficou na rua para concluir e o que que acontece o que eu queria pedir ele está pedindo que eles dessem ele um quarto no pavilhão para ele voltar para esse pavilhão e eles não querem ele está morando num pavilhão abandonado as coisas dele ficaram na rua e eles vêm falando que o Sodé é pilantra é vagabundo que ele está lá passeando tudo de ruim está falando dele então eu queria resolver esse problema dele e aí eu agradeço e peço que o senhor olhe com carinho esse caso dele obrigado agora sim a senhora Adalva Gomes e depois o senhor Carlos Augusto Brás boa tarde a todos cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente Cristiano da Silveira senhor presidente a minha pontuação aqui vai ser a questão dos filhos separados como todos sabem a gente está nessa luta há anos eu sou uma representante de filhos separados da comunidade São Francisco de Assis represento também a nível nacional represento também o conselho de segurança pública da minha cidade Concep de Bambuí eu venho trazer aqui em mãos um ofício em relação aos filhos separados de todo o Brasil eu não estou colocando do estado não estou colocando de todo o Brasil eu vou ler o ofício aqui agora senhor presidente Cristiano da Silveira em corteal visita a esta casa venho solicitar o envio do dossiê dos filhos separados pelo isolamento compulsório para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e denunciar esse crime hediondo ao mundo às Nações Unidas com o intuito de cobrar rigorosamente e respeito esses atingidos pelo mal do isolamento compulsório e detalhe fomos novamente injustiçados na Lei 11.520 que não reconheceu a bárbara sofrida pelos filhos separados do país e pelo isolamento compulsório então nós pedimos ao líder do governo o nobre deputado Durval Ângelo presidente da Frente Parlamentar de Direitos Humanos esse apoio para enviarmos o dossiê e protocolarmos essa ação bem como a possibilidade de não de um agendamento da Comissão de Direitos Humanos junto ao Supremo Tribunal Federal contando com a presença de uma comissão de filhos separados pelo isolamento compulsório aliado à implantação de uma frente parlamentar que os ampare no Estado de Minas Gerais sou grata a vossa excelência pela atenção que for dispensada a este pleito com a expressão da minha elevada estima subscrevo Dalva Gomes de Oliveira e vou passar o ofício à vossa autoridade muito obrigado ok próximo inscrito Carlos Augusto e depois o Adilson Mendes queria cumprimentar toda a mesa no nome da pessoa do presidente deputado Cristiano da Silveira e todos os demais aqui presentes presidente eu só queria pontuar aqui nessa tarde é o seguinte eu pego aqui a fala do representante da FEMIG Júlio e também representante do governo Calazans eles falaram nas suas falas que o segredo é ouvir o segredo é dialogar é se abrir para o debate eu preciso falar aqui que durante todo esse tempo o que eu tenho visto é o contrário a FEMIG e o governo não tem ouvido nós já tivemos várias audiências públicas como foi falado aqui pelos outros que me antecederam onde foi exposto os vários problemas e não tivemos ouvido nem da FEMIG nem do governo nós apresentamos muitas questões e não fomos chamados para que nós pudéssemos cooperar com a solução dessas questões eu sou trabalhador da colônia Padre Damião Iubá e como disse todos aqui a situação das colônias ela 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 exige uma especificidade a colônia não pode ser tratada de uma maneira linear como se trata todas as outras demais unidades da rede FEMIG nós trabalhadores ali em Iubá nós temos uma dificuldade quanto ao acesso ao vale-transporte enquanto aqui na capital e outras regiões que a FEMIG está presente o trabalhador ele consegue o direito ao vale-transporte às vezes o trabalhador lá de Iubá ele mora uma distância às vezes três vezes menos do que o trabalhador aqui da capital da sua residência até o trabalho da sua cidade até o trabalho ele não tem acesso devido ao engessamento de uma lei que o Estado se baseia que nem é uma lei feita pelo Estado nós sabemos que tem condição de conversar e atender o servidor e como os nobres aí falaram nós estamos querendo conversar nós estamos querendo cooperar para que o servidor possa ser atendido no seu direito então eu peço aqui ao presidente da comissão que isso seja olhado já que nós estamos falando de direitos humanos nós não podemos furtar o direito daqueles que cuidam de humanos muito obrigado muito bem está escrito agora o senhor Adilson Mendes e depois a Michelle Regina não a Dilson pode falar pode fazer a fala e depois a Michelle aí está escrita a Sandra a Nela não escreveu com nós não você ia dividir com a Nela tá bom então pode falar bom dia o que eu vou ressaltar aqui meu nome é Leila sou da colônia de Uvá é para o Júlio o Júlio é muito fácil você estar sentado aí em cima e falar que vocês estão decidindo sobre questão fundiária e nós moradores e os pacientes que estão lá nos asilares em pavilhões e casas vocês não estão ouvindo as pessoas das colônias é muito fácil para vocês dentro da avenida e falar que estão decidindo vocês esquecem que nós somos seres humanos que nós já temos uma história que os nossos pais foram jogados dentro da colônia agora vocês de novo querem decidir as nossas vidas não vai ser tão fácil assim não só isso muito obrigada agora sim o senhor Adilson eu gostaria de falar a respeito ao direito do Claudinei a respeito sobre a água está me preocupando muito até ele também está preocupado sobre o respeito da água que isso é uma história muito crítica quantos tem muitas pessoas lá na colônia que estão buscando água lá no campo a água está sendo crítica isso está me incomodando muito eu e a todos meus companheiros das colônias eu gosto de te reivindicar que eu preocupo muito sobre isso entendeu porque é uma coisa que isso não está em mim está a todos porque é muito crítico isso é só isso que eu queria gostar de falar a todos entendeu agora sim escrita Michele e depois a Sandra Boa tarde eu gostaria de fazer uma pergunta para o Júlio Calazans do governo como representante do governo Júlio como FEMIC está sendo proposta a a do fundiário regularização fundiária vai dar terra vai dar as casas como que a FEMIG propõe isso sendo que a FEMIG não consegue resolver a questão de uma rede elétrica sucateada de um prefeito que está pegando a colônia de mão beijadas que coloca cascalho dizendo que é asfalto como que estão querendo dar casa que é o grande para uma FEMIG que não consegue simplesmente atualizar uma lista de etapa crua e etapa cozida estão querendo regularizar o fundiário lá das casas sendo que nas colônias não se tem um projeto social para as crianças para os idosos para as famílias estão querendo regularizar a situação das casas sendo que estão permitindo assistentes sociais diretores fazerem o que querem quando querem estão permitindo hoje a gente tem lá infelizmente que perdeu o seu lar o Zé que vinha participava no movimento da gente mas a dona Marlene o prefeito foi lá que ganhou as terras da colônia de mão beijada para se regularizar para dar as casas em troca fizeram um trem desse tamanho de diferença do calçado e o Zé tem dificuldade de locomoção o Zé caiu quebrou o fêmur hoje descobriu que ele tem problemas nos ossos foram operar colocar pino a cada pino que colocava o osso ia quebrando ele vai ganhar a casa para quê sendo que o prefeito Cláudio foi lá achando que é dono da nossa colônia em julho vocês acham ótimo dar a colônia para a prefeitura e que está lá vai ficar sem andar tudo porque vocês não estão dando ouvido a nossas colônias regulariza dá mesmo sabe por quê você como filho como conhecedor de colônia está permitindo você jogar os seus parceiros ao léus parabéns eu queria perguntar também como o governo já tem quase dois anos que nós estamos pelejando para se regularizar a questões das nossas juventudes dentro de colônia porque não se tem um projeto social não se tem uma ação ativa dentro principalmente da minha colônia que a gente pede estamos afastados da cidade a cidade cresceu várias mães não têm condições de colocar seu filho num curso particular num projeto social já há mais de dois anos que a gente está querendo aí estão querendo dar as casas algo que para nós já é nossa nós não quer sair de lá não tem que dar porque é nosso foi meu pai que sofreu para estar lá foi o meu avô que sofreu para estar lá é nosso ninguém tem que dar o que já é nosso a gente não está pedindo casa a gente está pedindo dignidade porque não queremos sair de lá não temos intenções de vender nada e se usa isso se usa isso o Júlio usa muito disso que vai regularizar isso como se fosse o evento mundial vai dar as casas para todo mundo sendo que não dá dignidade social sendo que não se compreende a fragilidade das famílias que estão lá dentro muda muda a cartilha porque essa está completamente equivocada era isso que eu queria falar você anota porque você como conhecedor de colônia você está sendo muito falho muito falho não era isso que nós queríamos de você e vila lá não próxima escrita a senhora Sandra Rosa e o último o senhor Paulo Paulinho cadê o Paulinho então tá bom enquanto isso a gente vai ouvir a Sandra Sandra Rosa boa tarde senhor presidente mais uma vez eu estou aqui eu sou indígena eu estive aqui com o pessoal de Assuncena e mais uma vez eu estou aqui com o pessoal de Hansenise então indígena e também defendo também as pessoas com deficiência ou seja os excluídos dos excluídos invisível a sociedade ao poder público como foi falado pelo pessoal da FIEMIG do INCRA que o governo está com dificuldade de dar essas terras ou então até de nos ver nós temos a gente está lutando nós somos todos colônias mas perante a lei nós somos todos iguais e que lei é essa é com baixão na cabeça com sorriso nos olhos que a gente é ouvido então nós queríamos senhor presidente que a gente está pedindo coisas simples da mesma coisa que o nosso pataxó de Assuncena nosso cacique pataxó lá de Assuncena pediu que eu sou Yanomani quero deixar bem claro que eu sou indígena e Yanomani e urbana eu sou descendente eu venho sofrendo aqui determinados preconceitos então em pleno século XXI o Estado tem uma dívida com o pessoal da Hansenise da colônia Santa Isabel a qual eu participo vendo um filme que foi passado aí hoje para todos nós quem nos emocionou com aquilo será que é preciso tanta luta esse pessoal nós estamos aqui desde ontem para chegar aqui para pedir uma coisa simples o pessoal o que eles querem respeito eu quero terra nós queremos aquilo que é de direito nosso assim como os indígenas nós temos outros setores aí FUNAC demorou sete anos para o cacique de Assuncena ser devolvido lá ao parque e ter os poceiros lá então eu estou o senhor presidente vai me ver aqui várias vezes porque também das invasões o movimento dos excluídos e tudo que for dos excluídos eu estarei aqui outra coisa que eu gostaria de denunciar é que com relação aos hospitais da FEMIG principalmente a colônia Santa Isabel e todos os outros hospitais aqui está decadente não é visto a gente vê lá precisa de mão de obra sim precisa qualificar precisa de assistência social precisa capacitar o pessoal precisa de escola na colônia assim como precisa também nas aldeias indígenas que os nossos dialetos já foram já foram sei lá às vezes esquecidos e a gente precisa rever assim nós também precisamos na colônia também então na colônia Santa Isabel o hospital da FEMIG além de estar jogado lá não se vê o movimento as pessoas morrem porque elas deixam de ser vista pelo programa da saúde família não tem também assistente social que vai nas casas apesar que o presidente Getúlio está aqui e eu gostaria de colocar uma outra questão que fosse visto em nome de todos aqui que estão necessitados em nome de todos nós nós queremos simples uma simples coisa respeita-nos é colônia não é casa de saúde a gente precisa de dignidade cidadania que tanto é falado vem aí ano político vem atrás da gente vai atrás que você não tem informação mas coloca escola na colônia dá dignidade para a gente para que a gente não precise do ir e vir estar aqui dois dias tem gente que saiu 11 de ontem 3, 4 horas da manhã para estar aqui e chegar aqui ouvir as mesmas coisas que a gente ouve então eu gostaria que por participar também de conferências de conselho o conselheiro da saúde foi embora do estado que eu iria falar com ele pessoalmente porque quando tem conferência da saúde eu não vejo falar de Hansenise todas as conferências de saúde que eu vou agora da assistência social também vai ser montada aí uma questão de usuário a nível Minas Gerais que vai ser ótimo eu estou na frente dessa conferência também mas para tirar esse pessoal para resolver o problema de eu acho que vai ser uma bela solução se montasse uma CPI quem está governando agora é as colônias eu falo colônia porque eu estou falando colônia a nível Brasil porque existe uma pessoa com Hansenise em todo o Brasil existe a Hansenise está faltando remédio agora para Hansenise essa questão aí será que não é mexido no coração de vocês quando cortam uma dieta será que não é mexido quando vocês veem um filme desse aí assim também eu falo do meu povo indígena eu falo de todos aqueles que estão na rua a ocupação eu falo de toda questão de terra eles têm direito sim eles têm eles têm os filhos que não estão recebendo as pensões tem 45 anos não consegue arrumar emprego nos educandários sim eu vou concluir senhor presidente e já agradecendo a participação de mais uma vez de estar aqui na sua frente mas eu vou concluir dizendo que por essas e por estas coisas pedimos que o presidente dessa mesa que crie uma CPI de investigação de tudo dentro das colônias pedimos a intervenção do Ministério Público nas colônias e também por todas e também assim como a gente elege presidente elege deputado nós pedimos que todas as colônias deveriam votar para eleger sua própria direção pois nós elegemos todos vocês então nós precisamos de dignidade respeito e todos os pedidos que façam valer para que a gente não tenha essa canseira e outra coisa só mais a última coisa ao invés de estarmos aqui era vocês que tinham que estar lá para ver como que a gente vive um dia na pele o que que é isso meu muito obrigado e obrigado principalmente ao José Eduardo e a todos vocês o mesmo todo todos vocês todos somos colônias todos somos colônias com a palavra agora o nosso último inscrito o senhor Paulino boa tarde eu sou Paulo Pereira da colônia para Damião e gostaria de de uma vez que já está encaminhado o processo de fundiário eu gostaria de enfatizar o seguinte que antes de passarem a casa de saúde primeiro primeiramente que resolvesse a situação fundiária dos moradores então a seguir aí então eu até apoiaria a nomenclatura de casa de saúde mas primeiramente que fosse resolvida a questão fundiária já de todos os moradores e também o seguinte que a colônia para Damião no caso ela tem ela tem um um documento quando ela foi adquirida para combinarmos esse documento ele rezava o seguinte que na cabeceira da 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 água que é enviada para a colônia não fosse plantado nada a não ser a mata que já tinha primitiva e no entanto eles acabaram com a nossa água plantando eucalipo porque esse contrato foi passando de compradores para outros e para outros até que chegou o momento que esse atual plantou o eucalipo em toda a cabeceira e a nossa água secou exatamente por isso e esse documento eu acredito que se procurarem dentro da FEMIG vão encontrar porque é o contrato de quando foi adquirido é que ninguém plantasse nada nada na cabeceira para exatamente não comprometer a água e então é esse o meu questionamento e o meu pedido mais uma vez sobre a questão fundiária que depois que resolvesse o problema da da comunidade então poderia até mudar a nomenclatura de colônia para a casa de saúde é esse o meu questionamento e o que encaminho a minha vontade que a mesa resolva obrigado muito bem quero agradecer a todos os inscritos pelas intervenções e agora eu quero passar para as considerações finais para os membros da mesa breves considerações peço para se ater num prazo de 3 a no máximo 5 minutos e os encaminhamentos depois da presidência passar a palavra para o senhor calazan que vai precisar se ausentar porque já tem uma outra missão para que ele possa aqui fazer a sua sua fala obrigado presidente eu quero agradecer a todos eu tenho um compromisso agora eu tenho uma reunião com todo o setor prisional do estado de Minas Gerais uma negociação difícil com complexo todo o complexo presidiário de Minas Gerais estou negociando várias questões com os agentes penitenciários de Minas são cerca de 20 mil de qualquer forma a fala nossa aqui do governo foi uma coisa específica por isso que eu quero quero crer que fui bem entendido ou seja não tem nenhuma agenda fechada do governo não tem nenhum projeto definido para o governo nós estamos reconhecendo que tem um problema que esse problema deve ser enfrentado para tentar melhorar esse encaminhamento com vocês falando em nome do governo nós temos muitos problemas cada local tem as suas especificidades seus problemas nós temos questão de luz de moradia de convivência de juventude e eu falei muito bem na minha fala as questões das colônias não estão isoladas do que está acontecendo nas cidades poderia ser isso há 50 anos atrás não é mais as cidades estão chegando nas colônias e com seus problemas e que são problemas nossos eu tentei dizer que não é um problema do governo e no geral é muito fácil ganhar aplauso é muito fácil criticar o governo principalmente no momento que nós estamos o governo está trabalhando governo sério eu faço interlocução com esse governo de forma séria em nome do governo tentando identificar os problemas e resolvê-los não conseguimos resolver tudo não conseguimos resolver tudo porque nós estamos diante de uma situação que perpassa a FEMIG o sistema prisional a educação a saúde que é uma coisa básica nós não temos recursos nós não temos dinheiro nossa situação econômica nunca teve pior nosso PIB é zero o estado de Minas Gerais não cresce nós estamos trabalhando muito com muito projeto com muita ação mas nós estamos numa situação financeira dramática tanto é assim que nós estamos parcelando salários dos nossos servidores já mais de um ano ou seja isso atinge as colônias atinge os presídios nós estamos com fornecedores sem receber há vários meses em vários lugares merenda da escola transportam os presídios a situação dos hospitais João 23 enfim isso a colônia está separada disso não está a FEMIG gostaria disso claro que não a FEMIG gostaria que o orçamento dela estivesse correto em dia eu gostaria de chegar com recurso na FEMIG para resolver cada um dos problemas que tem dentro da colônia mas a vida real não é assim mas é muito fácil criticar o governo ganha aplauso mete o pau no governo a pessoa de um jeito tal questionou o governo mas as coisas não são simples assim as coisas não são fáceis assim com reconhecimento de todos os problemas que tem aqui por isso que eu acho que é a minha opinião mas é a opinião também de todo o nosso governo em função dessa situação que as coisas não são resolvidas de forma fácil é que nós temos que fazer e eu tento fazer isso permanentemente mas nem todo mundo é igual infelizmente mas a nova gestão da FEMIG tem procurado fazer assim reunido com a Steng reunido com os outros sindicatos ouvido ter feito a agenda e tentado encaminhar as coisas cada uma das colônias tem os seus devidos problemas qual é uma orientação do governo que os diretores que estão nos locais tentem fazer uma boa escuta dessas questões que as questões cheguem da melhor maneira possível para a FEMIG e que a FEMIG tente encaminhar essas soluções os problemas cheguem os problemas que a FEMIG por acaso não conseguir encaminhar chegue até a mim para que eu possa acionar o governo e tentar encaminhar isso da melhor maneira possível ou seja as questões fundiárias regulamentação fundiária que o lote é de cada um isso o governo sabe e eu falei muito bem isso nós não estamos com nenhum pacote pronto nós não estamos com nenhuma agenda pronta pelo contrário nós viemos aqui conversar com as mãos abertas eu sou assim de que forma tem esses problemas e eles já duram muitos anos então não é os problemas que tem nas colônias e em cada uma delas não foram unidas do nosso governo desses três anos tem problemas que perpassam vários governos muitos até hoje não foram resolvidos portanto não são simples e não são fáceis porque se fosse fácil já não tinha problema nenhum porque já dura tantos anos as colônias portanto o que nós temos que fazer é diante das questões complexas diante de tantos problemas e diante da falta de recursos como encaminhar as coisas como resolver cada uma das coisas então envolve parcerias envolve ações gerais nas comunidades nas colônias envolve um diálogo permanente o apoio da assembleia portanto o governo quer tratar dessas questões da melhor maneira possível porque nós queremos encontrar uma solução mais definitiva não é coisa paliativa tem uma porta quebrada vai lá e troca a porta tem um telhado trevado vai e troca com uma telha tem um problema de um menino lá tem um problema de escola não é como nós governo e colônia como a comunidade como o pessoal da colônia como vocês e o governo encontrem soluções mais definitivas mais permanentes é um desafio para nós e é um desafio para vocês porque nós temos que encontrar soluções mais permanentes mais duradouras soluções duradouras de que jeito de que forma por isso que nós estamos aqui sentados e ouvindo e discutindo portanto não tem decisão fácil não tem nada definitivo os projetos tem que ser analisados tem que ser discutidos tem que ser negociados e eu quando eu era sindicalista eu até e principalmente do meu vínculo com os metalúrgios de Betim eu ia muito lá de vez em quando eu ia na colônia porque alguns metalúrgios que tinham acesso principalmente alguns colegas meus da Fiat eu já falei com o Zé eu particularmente agora tendo essa interlocução com o governo algumas colônias eu nunca fui mesmo eu sendo do INCRE fazendo o assentamento junto com o MSD lá em Bambuí então tem algumas colônias que eu faço questão de ir conhecer melhor essa realidade que eu acho que nós devemos para falar coisas mais concretas nós devemos conhecer a realidade eu particularmente então já falei com o Zé que eu viu Cristiano eu quero até a Assembleia Comissão de Direitos Humanos voltar a fazer esses encaminhamentos que o Duval fez recuperar esse projeto ver qual o diálogo desse projeto com as propostas do governo como é que casa isso com o seminário que foi realizado aqui de qualquer forma eu estou aberto e quero junto com o Zé e junto com os outros colegas conhecer essas colônias ver de perto essa realidade para ajudar essa boa gestão da nova da FEMIG para ajudar a encaminhar isso na palavra de ordem do nosso governo em que pese alguns duvidarem alguns não concordarem etc é nós queremos resolver as coisas de forma conjunta o governo não vai e não quer impor nenhuma medida de igual a abaixo nenhuma medida para cima porque isso é autoritarismo isso é prepotência e nós queremos fazer as coisas corretas e só faz as coisas corretas quem escuta e quem debate por isso que eu vim aqui em nome do governo junto com a FEMIG para ouvir dialogar e conhecer a realidade de vocês eu peço desculpa que eu tenho que me ausentar em função de agenda que eu pelo avanço da hora mas vou estar encaminhando o pessoal da ASTENG sabe como encontrar e eu vou encaminhar essas coisas permanentemente com a FEMIG nós queremos tentar encontrar esta agenda da melhor maneira possível e só vamos fazer isso com uma boa escuta muito obrigado e boa tarde a todos obrigado Carla Lazans passa a palavra para o nosso coordenador o Zé Eduardo eu só queria deixar a minha fala aqui é o seguinte é que quando eu vejo a FEMIG falar em reforma fundiária querendo resolver os problemas eu não sei se a FEMIG às vezes eu acho que não está falando a mesma língua do governo ou está criando problema para o governo porque quando eu vejo por exemplo quando eu vejo por exemplo o pessoal aqui reclamando aqui a dona reclamando para trocar uma cesta básica de cozida para a crua poxa por que o bar não tem esse problema tudo no FEMIG bom eu não entendo isso por que que eles têm por que que eles têm que chegar lá em Três Corações e tirar a Michele a dona Maria a minha santa dona Maria a outra companheira ali e o bar não tem gente é tudo FEMIG por que que a FEMIG eu não entendo então parece que cada FEMIG uma dirige uma colônia outra dirige outra entendeu o caso da Michele o pessoal que fizeram o que fizeram com a Michele não foram punidos continua lá fazendo assessorando a FEMIG então o que é que não adianta ficar trocando pra dentro da FEMIG entendeu porque parece assim tá trocando é trocar de meia dúzia de seis pra meia dúzia não resolve então eu acho que isso aí é o seguinte eu acho que tem que ter uma língua então a FEMIG tá querendo acabar com esse governo aí entendeu o que eu tô vendo aqui entendeu porque eles estão criando é problema pro governo então isso que eu acho um absurdo essas coisas que estão acontecendo e a gente fica triste de ficar aqui apagando fogo um dia resolve pra mim da Michele um dia resolve da dona da dona Marilene outro dia vai resolver da outra lá ou do senhor aqui acho que não pode dar um quarto pra ele morar entendeu uma comida pois é que é um absurdo isso aqui pedindo pra trocar uma cesta básica de cozida pra cru gente é um absurdo eu acho assim lá na nossa coluna a pessoa chegou lá quer trocar se ele tem condição de cozinhar de fazer as coisas ele pede esse mês no outro mês ele já pode trocar sem problema nenhum agora lá em Bambuí o cara não pode fazer isso gente a FEMIG não é a mesma agora como que uma FEMIG não consegue gerenciar uma cesta básica trocar uma cesta básica de cozida pra crua que é decidir a situação da nossa situação que é muito mais séria que é a regulação fundiária entendeu e eu não entendo isso isso é que eu queria deixar isso aí pro pessoal aí gente obrigado Cristiano pela pela abertura da sua missão passo a palavra para o Júlio César Pinto assessor da presidência da FEMIG em que pese aparentemente nos parece que há uma divergência nas questões eu volto a afirmar com muita tranquilidade que não na essência o que nós buscamos é a mesma coisa podemos ter opiniões diferentes até a respeito da condução de algumas questões isso é natural faz parte o que nós temos muito claro é que a FEMIG ela vem tratando dessas questões em especial a questão da regulação fundiária já há um bom tempo e por mais que se possa discordar alguns isso foi sim discutido nós conversamos sim nos seminários que nós fizemos e a questão da regularização ela aparece neste momento na realidade na realidade o que nós vamos lá eu vou repetir de novo se não deixa eu dizer uma coisa para vocês se a gente não conseguir estabelecer aqui o ambiente eu vou encerrar a audiência sem caminhamento sem caminhamento não beijam bem beijam bem não houve desrespeito da parte de ninguém se não houver se não houver o ambiente aqui civil civilizado para eu poder concluir o trabalho eu encerro a audiência sem caminhamento senhor Júlio então continuando então na realidade isso também foi uma demanda que surgiu dentro dos seminários que nós fizemos que agora nós temos que entender eu gostaria de reforçar mais uma vez regularização fundiária são diversas etapas são etapas que você tem discussões internas de ordem técnica operacional de qualquer processo de regularização fundiária você tem uma etapa que você vai levar alguns pontos para o conselho curador você vai ter uma etapa que chama audiência pública que naquele momento que você estabeleceu algumas premissas deixo claro algumas premissas na audiência pública que envolve todos aqueles que são os interessados eles serão chamados a opinar sobre isso então o que nós estamos vivendo em regularização fundiária são várias etapas nós estamos dentro de algumas etapas ainda não se fará nenhuma regularização fundiária sem fazer audiência pública nem se pode fazer regularização fundiária sem audiência pública não se fará nenhuma regularização fundiária sem ouvir esta casa sem ouvir a Assembleia Assembleia que indetermina não se fará nenhuma regularização fundiária sem ouvir o Ministério Público sem ouvir a Defensoria Pública o que nós vivemos são várias etapas. Nós estamos em uma das etapas. Não veja, eu continuo a falar, não é porque se discute regularização fundiária que não se possa discutir as várias questões aqui postas. Fico extremamente chateado, Zé Eduardo. Quando você fala, e está aqui o Claudinei, o nosso diretor da Casa de Saúde, Padre Damião, é uma dificuldade para trocar uma cesta. Eu também fico boquiaberto com essas questões, porque não haveria nenhum motivo. Lógico que aqui isso é muito claro, o doutor Tarcísio já deixou isso muito claro. Tudo que está sendo falado aqui, ele fez questão, ele fez questão de me pedir um levantamento de tudo aquilo que foi falado nas diversas audiências. Se eu não estiver enganado, deve ter sido realizado, entre 2014 e até hoje, algo em torno de 16 a 17 audiências públicas. Então, eu fui ali, fiz esse trabalho e entreguei a ele. Então, ele recebeu isso e ele está fazendo as avaliações dele. Então, na realidade, o que a gente não pode, em momento algum, é achar que uma coisa vai interferir na outra. Lógico que nós temos que avançar nas questões relacionadas à segurança, questões relacionadas ao bem-estar da comunidade como um todo, as questões aqui que estão sendo colocadas, água potável, lá na cidade de Ubar, isso é uma questão que realmente tem que ser solucionada. já há tratativos e discussões para que a Copasa consiga perfurar os postos, assuma aquela rede lá dentro, tudo isso, e a gente quer deixar bem claro, acho que isso tem que deixar claro, porque não haja dúvidas. Realizar essas questões não implica necessariamente em perda de qualquer benefício ou direito histórico do ex-interno compulsório. Realizar essas atividades não implica necessariamente em se buscar discussões para avançar na questão de conceder outros benefícios a outros grupos que são importantes, que fazem parte da história. Então, na realidade, é o que a gente tem que fazer, ainda que possa ter alguns ataques pessoais, algumas denúncias pessoais, às vezes isso ocorre lá internamente. Eu realmente não levo nada para o campo pessoal. Eu trabalho, eu faço um trabalho, eu tenho uma atividade, me é solicitado algumas questões e eu realizo isso no dia a dia. Lógico que eu tenho uma relação histórica com casa de saúde, não me sinto inimigo nem traindo ninguém. Agora, eu tenho uma visão, eu, infelizmente, nós não podemos fazer tudo da forma que nós queremos e da maneira que nós queremos. Nós que somos gestores, nós somos submetidos ao regramento legal. Eu gostaria muito de poder estender pessoalmente a etapa cura para o filho separado, outros benefícios. Agora, isso não depende exclusivamente da minha vontade, nós temos que avançar no campo legislativo. Então, essa casa é importante, é um importante instrumento. Não vejo nenhum problema de se fazer essas audiências públicas, ainda que você possa ter alguns ataques, faço parte do processo democrático de discussão. E o que eu trago aqui muito claro é isso, é que o debate deve continuar. Devemos, aqui as questões estão sendo postas, eu acredito que, depois desse seminário realizado há dois dias, irá se apresentar à FEMIG, e também ao governo de Minas, a proposta que vocês retiraram. E não há problema nenhum em pegar isso, juntar tudo. Agora, temos que sentar, eu acredito que nós temos que desarmar. Só deixaria daqui claro, eu, pessoalmente, não sou inimigo de ninguém, trato as questões dentro do limite daquilo que é a minha função. Tenho 21 anos que eu trabalho dentro da Fundação Hospitalar. Hoje, eu estou realizando essa atividade, daqui um mês, dois, seis meses, eu posso estar realizando outra completamente diferente, como já estou, já vou tratar de outras questões internas dentro da Fundação, tenho uma experiência larga ali dentro. Então, eu gostaria muito de agradecer ao presidente da mesa, agradecer a vocês todos pela oportunidade de nós estarmos aqui debatendo. Indiferente das nossas opiniões, que podem ter uma divergência ou não, acredito que, no final, nós chegaremos a um consenso, que o importante é nós não deixarmos as questões da forma que estão. Preciso avançar. Para mim, não existe nem vencedores nem perdedores, existem as conquistas das casas de saúde. E tudo que foi colocado aqui, mais uma vez, será levado ao conhecimento do nosso presidente e ele verificará lá o que é, qual a condução que ele dará para cada casa. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. 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 Muito bem. Agora, para a consideração final, a nossa última inscrita, a nossa companheira Mônica, que também representa aqui a Astenc. agradecer o deputado Cristiano e enfatizar que ele esteve conosco na prática, não está aqui só no discurso, no caso que ficou em evidência pública, existem outros, no caso da Michelle. não está aqui só no discurso, mas ele foi parceiro e determinante para que a gente tivesse sucesso. Agradecer de coração em nome de todas as mulheres e de todos os moradores de Colônia. Uma mulher grávida, essa sensibilidade, não precisa ser só de uma questão genética, nascer homem ou mulher, mas ele esteve do lado das mulheres e dos moradores de Colônia, de fato, não só no discurso. Agora, eu gosto de falar aqui na Comissão de Direitos Humanos, muito, é uma comissão que eu tenho mais honra de participar e dizer o seguinte, tudo o que nós falamos aqui, nós falamos na Comissão de Direitos Humanos, junto com a Comissão de Saúde, da qual o companheiro Durval Ângelo estava presente, logo que o governo Pimentel assumiu a responsabilidade de governar o Estado de Minas Gerais. Se nós pegarmos os anais da Assembleia Legislativa, vai estar lá a colônia de Ubar, o diretor fecha a torneira lá de cima da água e a comunidade toda fica sem água. isso logo em 2015, quando assumiu o governo. Nós estamos em 2017, o novo diretor continua fechando a torneira e a comunidade sem água e continua a representante da FEMIGA aqui falando que vai dialogar e vai resolver os problemas. Isso pode pegar o anais, lá está lá, 2015. Outra coisa, cesta básica, etapa crua e etapa cozida. na mesma audiência, nós falamos, eles estão manipulando a comida em troco de simpatia, não tem uma regulamentação, cada colônia fala de um jeito. Na época, Duval bateu duro que tem que regulamentar, não foi feito. Sou dedé, quase 80 anos, tem que sair lá de três corações e a FEMIGA pede paciência e fala que não tem ataque pessoal. Um senhor de 80 anos não está sendo atacado porque não tem comida? Uma grávida de oito meses foi atacada e alguém vem aqui sem poder de decisão falar que está sendo atacado? E as meninas do Adilson, e a menina do Adilson com rancenias, que foi suspenso o leite dela, ela não foi atacada para economizar para o governo? E nós tivemos que lutar para voltar? Eu estou dando três exemplos. Uma água que o diretor acha que é prefeito e fecha porque a FEMIGA não consegue fazer posto cartesiano, um sou dedé de 80 anos que não consegue ter uma alimentação e uma mulher grávida que é tirada de sua casa. Isso não é agredir direitos humanos, não? É. E isso está lá. Nós falamos em 2015. É o que o Zé Eduardo fala. Trocou meia dúzia por seis. Não adiantou tirar o presidente da FEMIGA e colocar outro porque os problemas continuam os mesmos. Os problemas continuam os mesmos. Mas, tudo bem, o movimento Somos Todos Colônia, nesse seminário de dois dias, decidiu que nós vamos lutar por aquelas duas coisas. Primeiro, a questão de valorização e reconhecimento dos filhos separados, dos filhos moradores de Colônia. O preconceito, o autoritarismo da nomenclatura, Casa Santa Fé, Santa Isabel, desresponsabilizando o Estado com os moradores. Mas nós discutimos mais. Nós discutimos e vamos fazer mais bem feito do que a gente tem o costume que fazer, que nós vamos agir de forma coletiva. Nós vamos agir de forma coletiva. Nós vamos agir de forma coletiva do ponto de vista político. Não dá para a gente ficar aqui todo dia trazendo o caso do Sodé Dedo, Wesley, cadeirante, que não tem comida. Nós vamos agir de forma coletiva e de forma política. As colônias não vão ser divididas. Nós somos todos colônias. Vamos bater nesse projeto e defender esse projeto com os deputados, porque ano que vem tem eleição, tem eleição para governador e não vão descer goela abaixo, como foi feito dessa administração da FEMIG, o que eles querem. Nós vamos continuar altivos contra os algozes, porque nós somos todos colônias, nós falamos por nós mesmos, não precisamos ninguém que não mora mais em colônia para falar, para usar da sua história, que nasceu e saiu para falar em nome de colônia. Nós podemos falar em nome de colônia, nós temos voz. São Paulinho não tem curso universitário, São Paulinho não tem 25 anos de FEMIG. Não, São Paulinho tem 80 anos de uma colônia de rancenismo e eu quero escutá-lo e ele é que sabe falar o que merece uma colônia de rancenismo. Ok, muito bem. O debate não é fácil, não é, gente? Então, eu acho que nós estamos tentando dentro do limite do possível, porque os problemas históricos e os desgastes que vêm decorrendo das tratativas acabam criando um ambiente dificultador. Agora, a busca da solução passa por uma postura de todos nós diante dos fatos, astutos. Eu acho que cabe, você representando aqui o novo presidente da FEMIG, cabe a FEMIG dentro das suas prerrogativas ter todo o carinho com as demandas que chegam. A questão do histórico, da trajetória e até mesmo das circunstâncias de quem vive nas colônias não é algo simples, não é simples. Então, a gente precisa, dentro da nossa competência contra o Estado, garantir esse direito. Também cabe aos companheiros e companheiras do movimento Somos Todos Colônia tentar também estabelecer o diálogo mais respeitoso possível. É claro, tem que ter uma postura proativa, firme, reivindicatória, é assim que funciona, nós sabemos disso. Mas que a gente tenta, então, retomar essa condição do diálogo dentro de uma mesa. Porque, senão, não vai ter outro caminho. Nós vamos acionar os mecanismos do Judiciário, do Ministério Público, do próprio governo, e ainda assim será um mecanismo que poderá ser moroso e com eficiência que talvez não seja aquela que nós gostaríamos. Então, o que eu quero? Eu quero propor aqui algumas questões dentro dos encaminhamentos. Eu percebi que o assessor da presidência tomou nota de uma série de comentários e falas. Aquelas que é possível que se já tenha resposta que seja dada, assim como foi, mas há uma série de outras situações que eu acho que pode receber um tratamento por parte da FEMIG. A questão da alimentação, dessas mudanças, eu recebo aqui da senhora divina Paulina Rodrigues, que está pedindo que seja feita a troca da etapa cozida pela etapa crua, afirmando que tem a condição de estar fazendo a própria comida junto com outras pessoas, fazer o esforço para que isso seja garantido para essas pessoas. Além de uma série de outros questionamentos, reivindicações que foram colocadas. Aqui passa pela questão do atendimento à saúde, da energia elétrica, desta carga, a gente dialogar com a FEMIG, saber o que está ocorrendo, da postura dos nossos diretores. Tudo bem, se às vezes há o exagero quanto ao comentário, a crítica que a pessoa faz à ação do diretor, mas pode estar ocorrendo excesso por parte dos diretores. A reorientação, a reciclagem, o reposicionamento da postura do diretor perante os procedimentos, ele pode ser revisto a todo momento, ele não faz mal nenhum, se o diretor acha que está bom, o bom não precisa ser inimigo do ótimo, então vamos tornar isso um procedimento melhor. Agora, evidentemente, apurada a denúncia e comprovada que há alguma irregularidade, é importante que a FEMIG ela faça, ela proceda às apurações pertinentes. Então, eu aqui, dentro de tudo que eu ouvi, eu quero propor um conjunto de requerimentos a serem aprovados pela comissão. E eu vou dizer para vocês quais são. Então, logo, já na próxima reunião com o nosso coro, eles serão aprovados. Nós teremos um para que seja encaminhado à Copasa, pedido de providências para que a instalação das redes de abastecimento de água da colônia de UBAR seja realizada com a maior celeridade possível. Além daquilo que já tem a tratativa da FEMIG com a Copasa, passa a ser também uma solicitação fruto da audiência da Comissão de Direitos Humanos. Que também seja encaminhado ao Conselho Curador da FEMIG cópia das notas taquigráficas dessa reunião e pedido de providências para que sejam apuradas as denúncias descritas nas referidas notas taquigráficas, especialmente as realizadas na fase de debate da referida audiência e tomadas as medidas cabíveis. Então, todas as intervenções que foram feitas foram registradas pela taquigrafia e serão encaminhadas para o Conselho Curador da FEMIG para as devidas apurações. Tem o requerimento do deputado Arley, que eu particularmente tenho uma divergência. O requerimento do deputado é o seguinte, que seja oficiado ao governador do Estado, secretário do Estado de Saúde, presidente da FEMIG, solicitando que seja paralisado qualquer situação de reforma fundiária nas colônias de Rancenise, podendo haver debates, porém, sem conclusão em último ano de governo, voltando até o debate no primeiro ano do próximo governo, sendo ouvidos moradores das colônias e não correndo hipótese alguma a municipalização das colônias. Eu acho que se o governo ainda está em exercício, nós temos ainda um ano e meio de governo, paralisar essa discussão não colabora, já que está dizendo que ela vai ser retomada no futuro. É evidente que se ela não for contendo do que nós esperamos, ela não precisa se efetivar, mas é importante que ela ocorra, até para a gente ganhar tempo, quanto mais tempo passa a menos, a solução do problema ela vai se dar. Então, eu vou dialogar com o deputado Arlen no sentido de nós termos um outro encaminhamento que eu acho que seja mais pertinente. Um outro requerimento que nós aprovaremos, que seja encaminhada a FEMIG as cópias das notas taquigráficas dessa reunião e pedido de providências para que sejam apuradas as denúncias descritas nas referidas notas com relação à postura dos diretores da instituição na decisão de fornecimento da alimentação etapa crua e cozida, bem como na entrega das cestas básicas aos moradores das colônias rancenias do Estado. Também, vamos formalizar que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania a CETIPAC, cópia também das notas taquigráficas e pedido de providência para que verifique a possibilidade de instituir uma comissão especial nos moldes da Comissão da Verdade, com vistas a proceder à devida indenização aos rancenianos moradores das colônias do Estado e à reparação da dívida histórica com essas pessoas e que esta comissão, a nossa aqui de Direitos Humanos, seja a convidar a participar desta mesa. Uma outra, um outro requerimento, que seja também encaminhada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania e a CETIPAC, pedido de providências para que se proceda à elaboração de estudos com vista à instituição de políticas públicas para os idosos e jovens moradores das colônias de rancenias no Estado e crianças. Aqui, especificamente, Mônica, eu estou dizendo do idoso e também do jovem, porque a CETIPAC, quando foi criada, ela criou a Subsecretaria de Juventude e as Coordenadorias de Política dos Idosos. Então, ela vai ser a secretaria pertinente para nos atender na construção das políticas públicas para o público que aqui foi solicitado. Podemos fazer aqui uma emenda. Também as crianças da comunidade, a nossa consultoria vai colaborar. Esse também será aprovado. Outro requerimento, que também seja encaminhado à FEMIG, as cópias das notas e pedido de providência para constituir uma comissão com a participação da Mesa de Negociação e Diálogo do Governo, que trata as questões urbanas e agrárias, de representantes das colônias de representantes do Conselho Curador da FEMIG, com vistas a que se proceda um adequado processo de regularização fundiária das colônias de rancenismo no Estado. Então, nós queremos uma comissão mais ampla, com a participação também aqui do movimento, para debater e discutir como é que serão os procedimentos dessa regularização fundiária, qual o modelo que nós queremos. E que seja encaminhada à FEMIG, pedir de providências para que se proceda um estudo sobre a diversidade das colônias rancenistas do Estado e que estabeleça políticas a partir das suas peculiaridades. Como foi dito, elas são diferentes nas suas características e as políticas a serem implementadas devem respeitar essa diferença, essa diversidade que nós temos no âmbito. aqui, ah, bom, sim, os outros requerimentos foram o que eu acabei de ler. Então, acho que aqui nós temos um conjunto de propostas que partem dessa comissão e aprovados enquanto requerimento fruto da audiência pública e que serão encaminhados aos órgãos pertinentes e competentes para as devidas providências. Normalmente, a comissão, ela é informada quanto às providências adotadas a partir das provocações que aqui nós fizemos. Então, a comissão continua tendo essa tratativa. E acho que o que será fundamental será a constituição da comissão especial, como a que nós temos, para poder fazer todo esse estudo da indenização, da reparação dos danos sofridos pelas famílias e pelas comunidades, pelas colônias, pela comunidade de colônia e de rancenismo do Estado de Minas Gerais. Ok? Pois é? Ok, então nós vamos inserir no requerimento que trata da água aqui a Copasa, que seja verificado também o sistema de abastecimento também na comunidade de Bambuí. Obrigado, Copa. Eu até peço desculpas se em algum momento a gente tem que ser mais duro, mas é porque a gente que está na coordenação, a gente precisa fazer com que as audiências sejam produtivas, que elas gerem encaminhamento. Eu sou solidário ao que passam as famílias, compreendo a posição da FEMIG, as suas dificuldades, que também, ainda que hajam os equívocos e os erros, mas eu entendo que o esforço é sempre um esforço de tentar fazer o melhor trabalho e eu quero também ajudar a mediar essas relações para a gente buscar o melhor caminho. Então, o meu papel tem sido isso. Eu falei para a Mônica agora há pouco. Eu tenho aqui uma posição que até então não era muito comum aqui na comissão, sempre foi uma comissão de mais enfrentamento e eu sempre tenho a posição de mais mediação. Graças a Deus a gente tem conseguido ter resultados, a gente tem conseguido avançar, dialogando, conseguindo buscar os bons entendimentos. Então, a postura nossa é da mediação. E eu, porque sou professor, às vezes a gente chama um pouquinho a atenção para poder, igual a sala de aula, ter uma ordem para a gente poder concluir aqui os nossos trabalhos. Ok? Então, cumprida a finalidade da nossa audiência, eu quero aqui agradecer a presença dos deputados e deputadas parlamentares que passaram por aqui, agradecer a presença de todos, convocar os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã com a finalidade de debater em audiência pública reiteradas denúncias de abuso de poder e arbitrariedade por parte da Polícia Militar no município de Ouro Preto e receber e votar proposições da comissão. determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos desejando a todos um ótimo final de dia. Obrigado.